Música Você que se liga na Globo, domingo de Fla-Flu no futebol brasileiro Falamos ao vivo do Engenhão, Fluminense e Flamengo valendo uma vaga na decisão do segundo turno A decisão da Taça Rio que acontecerá no próximo domingo contra o Vasco que ontem venceu o Alaria por 1 a 0 Chove no Engenhão depois de quase 20 dias de estiagem e temperaturas altíssimas no Rio de Janeiro É uma coelhinha ali, né? Uma boas-vindas a um domingo de Páscoa Para você que está em casa, que o verdadeiro espírito da Páscoa esteja reinando neste domingão Agora de muita chuva, mas de torcidas animadíssimas Torcida também fazendo ali, olha que legal que ficou o coelhinho tricolor ali Bacana, boa, criatividade dos torcedores de Fluminense e de Flamengo 3 a 0 é o palpite deste torcedor, aí está animado 4 a 1 do outro, enfim, a torcida vai chegando super animada no domingo Dia de Páscoa, domingo de Páscoa E que seja um domingo sereno e de muita paz e reflexão No verdadeiro espírito da Páscoa para todos nós Fluminense e Flamengo não tem vantagem Em caso de empate a decisão será nos pênaltis Está aí o seu... Se é Moura, é o pai do Leonardo Moura E está ali com o menino, estou achando que é filho do Leo Moura Com o cabelo igualzinho do pai, é o filhinho dele Leo Moura, a torcida também se manifesta Do outro lado, a do Fluminense Está cantando o time de Guerreiros desde quarta-feira Quando terminou o jogo lá na Argentina É uma grande festa o Fla-Flu Com craques dos dois lados e com o Ronaldinho Gaúcho de fora Aquela torção de joelho no meio de semana no jogo contra o Horizonte Impede o Ronaldinho de jogar E nós voltamos já contando mais um capítulo desta história densa, riquíssima E acima de tudo, patrimônio do esporte brasileiro que é o Fla-Flu Globo, a gente se vê por aqui Você que se liga na Globo, nós estamos de volta aqui ao Engenhão Continua a chuva Chuva que chegou depois de quase 20 dias de estiagem E aí as homenagens aos grandes ídolos dos dois times É como é o caso do Júnior, do Zico, do Andrade, do Nunes, do Adílio Pela torcida rubro-negra São várias manifestações que acontecem aqui no Engenhão A torcida do Fluminense vive mais uma vez em lua de mel com o time Depois da classificação da Libertadores, né? O torcedor do Flamengo pedindo paz nos estádios O do Fluminense trazendo a família toda Fazendo uma festa que se espera de um clássico do tamanho do Fla-Flu E que ele possa significar um jogo de alto nível E um domingo de muita paz dentro e fora do gramado aqui do Engenhão Muitas crianças aqui no Estádio Olímpico João Avelange Nós estamos na expectativa de entrada em campo dos dois times Olha só a criançada que legal Quanta criança no Engenhão, famílias inteiras Fazendo do espetáculo ainda mais bonito Figuraça E o futebol carioca se notabiliza pelos figuraças São vários figuraças Olha só, a porta vai se abrindo Essa é a porta do vestiário do Flamengo Ainda não Os seguranças estão ali posicionados As crianças que estarão entrando com o time Já vão tomando lugar ali a porta do vestiário do Flamengo aqui no Engenhão Também existe a expectativa do lado do Fluminense De vários garotos que estarão entrando em campo com o time Um papo no celular nessa altura vale também, né? E os cartazes E são centenas deles Sempre um gesto de carinho Especialmente quando se refere às nossas transmissões Muito obrigado a todos vocês Aí o bandeirão do Ronaldinho Que não vai jogar Aí está o vestiário do Flamengo A Luísa e o Denilson Sempre presentes ali Ricardo Berna vem aí O Fluminense vem pro campo Passou ali o Denilson Aí vem o departamento médico todo, né? Com seus representantes Os jogadores que trazem no pavilhão A bandeira é uma tradição A Luísa passou ali Que é mais um dos roupeiros Sempre carinhosos Aí você tem o Diego Menino que sofreu um tiro no atentado de Realengo Já está recuperado, graças a Deus E ele tem sido recebido com muito carinho por todos no Fluminense Não só hoje, mas ao longo da semana É um símbolo de vida Nesse domingo de paz Nesse domingo de Páscoa Muito legal E o Flu vem programado Aí está o Fluminense Quinta-feira Mais de 1.500 pessoas no aeroporto esperando o time E hoje, debaixo de chuva A torcida está presente aqui Para incentivar o Fluminense Do Mariano, do Fred E o Fred trazendo Do lado direito ali de branco O menino Diego Abre um sorriso Sorrindo para a vida, Diego É isso mesmo Mas sentir essa emoção Ela é meio única Meio indescritível Então as crianças que passam por esse momento Guardam para o resto da vida Lá no fundinho dos seus corações E agora será a vez do Flamengo Está aí o Léo Mora Pouca Gente, olha o pai dele aí Aliás, esse é irmão do Léo Mora É filho temporão do seu Zé E no Kizino Por causa do Dil Olha lá Os mais pequenininhos choram muito Diego Maurício Substitui o Ronaldinho Gaúcho E o Flamengo vai ter o primeiro contato com o Engenhão No primeiro Fla-Flu decisivo da era do Engenhão Aleluia Vai ter o primeiro contato com o Engenhão E o mesmo O primeiro contato com o Engenhão E o mesmo Que vamos ter o primeiro contato com o Engenhão Mesmo debaixo de chuva Jogo decisivo Fla-Flu é um grande barato Vamos escalar os times aqui no Engenhão Começando pelo Fluminense que é o mandante Técnico Ederson Moreira manda a campo esse time Ricardo Berna Mariano Os dois zagueiros Gun e Edinho Na lateral esquerda, Júlio César Enfim fez as passes com a torcida, né? Com o gol de quarta-feira Valência, o colombiano Outro volante é o Tiguinho Os dois megas do Fluminense Marquinho e Conca E no ataque, hoje, dois homens de área Rafael Moura, o rimem E Fred, o capitão do time O Ederson Moreira, que é auxiliar técnico permanente do Fluminense À espera da chegada do Abel Braque Vamos confirmar a escalação do Flamengo Antes, a disposição tática do time do Fluminense Com os dois zagueiros Com os dois laterais Dois volantes Dois meias E os dois atacantes Essa é a escolha do técnico Ederson Moreira Repetindo o time Que venceu por 4x2 o Argentino Juniors Na última quarta-feira lá em Buenos Aires O Flamengo do técnico Vandeleu e Luxemburgo Ronaldinho Gaúcho metado Joga Diego Maurício Então é Felipe o goleiro Léo Moura na lateral direita Deve voltar a ser capitão hoje Léo, né? Já que o Ronaldinho não joga Os zagueiros são o Ellington, número 3 E David, número 14 O David de braço Pra diferenciar do centroavante Que não vai jogar, né? Rodrigo Alvim, número 21 Na lateral esquerda Aí os volantes O Ineus, número 8 E Fernando, número 17 Esse é o Renato Abreu Também joga ali no meio Mas hoje um pouco mais liberado, né? Jogando mais à frente Aí o Fernando Joga mais atrás Mais de contenção E o Thiago Neves com a 7 Completa o quadrado do meio No técnico Luxemburgo Na frente Diego Maurício Troque Pinha E o Vanderlei, número 33 Essa é a escalação Do Charado 33 O Vanderlei Luxemburgo A ordem tática do time É essa aí, olha Com dois zagueiros Baterais Os dois volantes Dois meias Dois atacantes A escalação do Luxemburgo Vamos confirmar agora O quinteto de arbitragem Ou O trio E os dois árbitros assistentes Aliás, eles estão aí Apita o jogo Pericles Bassols Assistente 1 Jackson Massar Assistente 2 Wagner Ao meio da Santos Silbert Siskim Como assistente de linha de fundo E Antônio Frederico Maciel Como assistente de linha de fundo 2 O Pericles Bassol está aí tomando as últimas providências E eu faço contato com a reportagem Os nossos repórteres trazendo as primeiras informações Começando pela Carol Barcelos Que acompanha tudo do Fluminense Boa tarde, boa tarde, Carol Boa tarde, Luiz Ótima tarde para você ligado na Globo Conversar aqui rapidinho com o Diguinho Diguinho, vocês vêm de um jogo histórico De uma verdadeira batalha Isso além de confiança Traz também mais tranquilidade para esse clássico hoje? Tranquilidade em termos Hoje já é uma nova etapa Trata-se de uma semifinal Diante de um clássico Um clássico importante Para o Fluminense Que é sempre conquistas Então, tranquilidade em termos Dentro do ambiente Mas sim, dentro de campo Agora é tensão total Precisamos da vitória Para passar a final Então está todo mundo ciente disso E vamos em busca Obrigada, Diguinho Bom jogo para você Formações do Flamengo Agora com o Jorge Guilherme Boa tarde, Carol Aqui ao meu lado Vanderlei Luxemburgo Lucha, quando foi que você decidiu Que viu, que soube Que o Ronaldinho Bauch Não podia ir a campo? Ele treinou ontem no rachão Na sexta-feira eu fiz um trabalho tático E coloquei o Dario no lugar dele Porque eu achei que ele não iria jogar E tentei o Thiago adiantado Não, o Thiago não foi bem adiantado Mas ontem nos dois toques Eu vi ele muito parado Muito preso Na hora de bater pênalti Ele poupou a perna Falei, vai dar problema aqui Aí me preparei já com o Diego Maurício No lugar dele E conversei com o Runco Hoje o Runco mais em cima dele Porque eu acho que ele está Sentindo um pouco de dor Então a gente tem experiência Ver o sorriso do jogador todo dia Ele estava meio sem sorriso Muita falta? O jogador diferente Pode resolver um clássico Mas você tem que confiar no elenco Sempre na decisão Sai a cara de um jogador Que não é titular Um cruz ali no meio do caminho Aí a aposta do Luxemburgo Luiz Alberto Autoriza Pericles Bassol Bola rolando Bola rolando Está valendo o Fla-Flu Uma vaga na decisão da Taça Rio No próximo domingo Contra o Vasco E você no Brasil inteiro Curtindo um grande clássico Do nosso futebol Jogada do Conca Entrada forte O Flamengo cobrou rapidinho A foto você está revendo A entrada do Júlio sobre o Leão Aí o Renato Recebe ali do lado esquerdo Renato tentou jogar Para o Rodrigo Alvim Vanderlei e Diego Maurício Lá na área Alvim tenta chegar A telinha de fundo O cruzamento veio O Fraquinho Berna Pediu passagem para o Goom E saiu para fazer a defesa Júnior Fla-Flu Bom, ninguém jogou mais Fla-Flu Que você por sinal Você é recordista de participações Ao lado do Jarbas Que é um jogador do Flamengo também Ô Júnior Fla-Flu é sempre um jogo especial Independente de Ronaldinho Jogar aqui Ou mesmo do Fluminense Vinde uma semana Que não existe astral melhor Que o do Fluminense Está vivendo nos últimos dias Boa tarde Júnior Boa tarde Luiz Boa tarde a todos Uma boa Pásco A verdade é que nós temos hoje Luiz O Clássimo Com um lado emocional diferente Principalmente pelo fato Do Fluminense Na classificação Da última quarta-feira Quer dizer alguma coisa? Quer Mas Luiz Na hora do clássico Que a bola rola Fica tudo igual Júlio César Do lado esquerdo Marquinhos se apresenta É o time que venceu O Argentino Júnior Inclusive com esse aí O Rafael Moura Ganhando a condição de titular No ataque do Fluminense No primeiro instante No lugar do Emerson É o Sheik Que acabou sendo desligado Da delegação E deve sair Deve ter o seu contrato O ressentido Com o Fluminense Aí Renato Recebendo do lado esquerdo Se apresenta Digne na marcação Aí o Renato Vai pra cima Levou Clareou pro pé esquerdo Vai tentar o chute Foi lá no cantinho Não com a Com a força habitual José Roberto Reit Não foi árbitro da FIFA Até esse ano passado Em 2010 Foi preferido Pelo Gutenberg de Paula E isso magou bastante Então ele deve fazer Hoje uma atuação Realmente de primeira linha Pra poder dizer Eu fui melhor Mas vamos aguardar Marquinhos Procurando marcar o Thiago Neves Ele vai sobrar com o Rodrigo Alvin Mas o Rafael Moura Consegue interceptar esse passo David Mariano recupera Pro Fluminense Trabalha com o Diguinho Faz bem o corte Olha o bonito do Fernando Ganhou também do Renato Vendo o Diguinho Fred se manda Pelo meio O Diguinho Linda bola Pro Rafael Moura Na direita Felipe saiu O Rafael levantou Vai o Fred De cabeça Sobre o gol Os jogadores do Flamengo O David e o Léo Moura Se preocuparam Em atrapalhar o Fred Que tem 1,86 E cabeceia muito bem Ou seja É difícil ganhar dele no alto Veja A inteligência dos dois Bom a bola Vamos ver o que acontece Mas vamos atrapalhar o Fred aqui Mas a jogada do Fluminense Luiz A rapidez com que o Diguinho Conseguiu imprimir na jogada É o que a gente tem que ressaltar Não ficou boa pro Fred Pra finalização Ser melhor ainda Exatamente pelo detalhe Que você disse Dos dois que procuraram Ir muito mais no corpo Do que na bola Aí o Marquinho Ganha a jogada É aplaudido pela torcida Valência Conca Aí o Edinho A contusão do Leandro Eusébio E do Digão Edinho foi jogar De zagueiro Posição que ele já Já passeou por ela Algumas vezes Tá lá dando conta do recado Fred De longe Chuto saiu fraquinho A direita do Felipe Apenas o tiro de meta Que favorece o time do Flamengo Chegamos ao Fla-Flu De número 374 Na história 119 Vitórias do Fluminense 131 vitórias do Flamengo Aí o chute do Fred Enquanto nós temos O jogador do Flamengo Que é o Léo Moura O capitão do time O Flamengo que já perdeu O Maldonado No jogo contra o Horizonte Numa contusão séria No joelho Só volta a jogar No fim do ano Perdeu o Ronaldinho Agora a gente vê o Léo Moura Olha o Conca passa Como um foguete Vamos ver A perna direita do Léo Moura Ele vai e tem um choque Acho que é um tostão Não tem aquela torção Nada disso O joelho do Conca Na coxa do Léo Moura Tá vendo? O joelho esquerdo do Conca Na coxa do Léo Moura Aí você vê o Wanderlei Luxemburgo Ajeitando os óculos Já passou por essa situação Inúmeras vezes na vida Nessa carreira vencedora Do Luxemburgo E aí o Ederson Moura Que vai vivendo O seu primeiro Fla-Flu Na verdade ele tá começando Como técnico Ele foi um pouquinho técnico No Ipatinga Foi interino no Internacional A espera do Do Rote Quando saiu o Fossati E agora é auxiliar técnico Permanente do Fluminense Olha que o Espaçol Tá marcando a falta Sobre o Wanderlei Ele marcou mais atrás Antes da bola chegar No Wanderlei Houve uma falta Ele esperou a vantagem Ela não aconteceu E ele corretamente Dobrou no local Da primeira infração Tá de volta o Léo Moura Voltou meio mancando Mas tá de volta Williams Sete minutos do primeiro tempo Ela tocou no Marquinho Fernando O Eriton Passa errado Fred Recupera Tentou em profundidade Linda bola pro Rafael Moura Driblou o goleiro E a gente vai ver a diferença E a gente vai ver a dividida Com o Felipe aí Raid O Rafael ele salta Não é atingido pelo goleiro Olha lá Ele saltou O Felipe tirou a perna E foi advertido agora Porque o Pérez Entendeu Que ele falsificou A jogada Olha lá Nesse lance aqui Já é um lance um pouquinho É É um toquinho de leve Mas ele já vinha desequilibrado Ele já vinha assaltando Pra mim não houve infração E já que o árbitro entendeu O jogador fingiu a falta É punido com o cartão amarelo Corretamente E o Léo Moura tirou a abraçadeira Acho que ele não vai conseguir continuar Galhardo já pronto Desculpa Galhardo já aqui pronto É um dos que mais atuam Raramente o Léo Moura desfalca o time Ou sai ao longo do jogo Que tem muita experiência também Pra sair de jogadas mais ríspidas De conviver com as jogadas mais ríspidas Agora O Flamengo perde A gente tá revendo a passagem do Ponca Eu vejo como ele tromba com o Léo Moura E por isso ele machuca o joelho direito ali Impressionante Porque em quatro dias o Flamengo perde Talvez o seu jogador mais importante de defesa E dos mais importantes do time O Maldonado que não tem substituto E o Ronaldinho Gaúcho Isso tem uma influência muito grande Principalmente por se tratar de dois jogadores No caso do Léo e do Ronaldinho Jogadores de criação O Léo principalmente Porque é um jogador que atua sempre Como você disse Além de ter sempre um rendimento acima da média Valência Aí Mariano Trabalhando com o Conca O Moura tá fora E Galhardo não entrou Flamengo com homem a menos Mariano Chega Rodrigo Alvim Recupera Tenta sair jogando Foi o Conca Deu o bote certo Evitou a saída de bola pela linha de lado Mas o Alvim trabalhou Com o David Braz Aí o Renato Diego Maurício Movimentou bem Recebeu Voltou pra ajudar o Marquinho Ele conseguiu virar E virou bem o jogo Pro Thiago Neves Passa o Williams Como se fosse o lateral direito O Thiago Neves traz pelo meio Entrega pro Vanderlei Devolução foi meio quadrada Valência chega na marcação Do Thiago Neves Sai com a bola O árbitro manda seguir E o Conca Trabalha pelo meio Com o Diguinho A chuva não dá trégua Aqui no Engenhão Mas o gramado Se comporta muito bem Juro César recebe Do lado esquerdo Chega o Williams A bola vai saindo O lateral Que favorece o Fluminense Galhardo no time Viu Luiz Entrando portanto O Galhardo Daqui a pouquinho Não entrou ainda Aí você vê O Marquinho Marquinho domina Tentou o chute Foi travado Se apresentou ali O Conca Conseguiu tocar Na direita Pro Fred Fred tem o Conca Fazendo aproximação Ele toca no Conca Conca deu uma olhada Pro lado do Fred Não deu pra passar Recomeçou com o Mariano Diguinho Do lado esquerdo Júlio César É com ele a jogada Flamengo tá sem lateral Williams tá por ali Deu conta do recado No lance Lateral Favorece o Fluminense Flamengo Tá aflito Pro Galhardo entrar Jogadores do Flamengo Estão desesperados ali Agora sim O Péricles Acho que se lembrou E vai autorizar A entrada do Galhardo No lugar do Léo Moro O Galhardo veste A 22 Marquinho Aí o Williams Faz a proteção Chama a falta O Júlio César Encosta no Williams Que desabou E o juiz então Marcou a falta Que favorece o Flamengo Não se jogou não Dizia Roberto Ele nesse momento Que ele pode chegar Na bola e não consegue Não é nem empurrado Ele não se joga Ele não tem a bola A frente Mas ele foi empurrado sim É O ovo é como se fosse um sim Não é um ovo de páscoa De chocolate Que não ia Que não ia durar muito tempo Mas ficou legal A orelhinha de coelhinho É Figuraças É uma tradição Do futebol carioca Diga Jorge Vamos ver se aqui Com o doutor Luiz Ih rapaz Acabou a energia Dá pra jogar? Zé Roberto A pergunta que se faz Dá pra jogar Desse jeito Na minha opinião Não Na minha opinião A Apte deve paralisar o jogo Esperar o recomeço Quando as luzes voltarem E é uma questão de bom senso Porque já estamos Com pouca luminosidade no estádio É uma questão de bom senso Em função da chuva A gente tem chuva De fraca moderada Aqui no Hengenão Mas nas redondências A gente percebe que está chovendo Hoje a gente vê que As nossas câmeras Tem um poder de compensação Elas compensam a falta De luminosidade Como você está vendo aí Dá pra não estar igual Com o estádio aceso Mas dá pra você Acompanhar e curtir Normalmente o que está aqui Eu tenho certeza Que você já jogou Com situação mais escuridão Já Em algumas vezes Mas eu vou te falar Essa foi a melhor coisa Que aconteceu com o Vanderlei Entendeu? Porque ele agora vai ter Porque ele vai ter a possibilidade Exatamente com a entrada do Galhardo De dar um pouco arrumada O Fluminense está mais bem postado Dentro do campo Conseguiu sair com rapidez Com velocidade E principalmente Fazendo a marcação Dos jogadores do Flamengo Na sua intermediária Sem dar espaço Para esses jogadores Começarem já A pensar em fazer alguma jogada A energia já voltou Aqui no Engenhão O momento que a luz apagou Olha só Olha só A condição de iluminação Do campo E de repente Uma mudança brutal E aí o juiz parou o jogo Aos 11 minutos E 55 segundos Luiz Exatamente Aos 11 e 55 Até para o nosso time Colocar o cronômetro No horário certinho Lembrando que logo mais Aos 20 minutos A partir dos 20 Nós temos a parada técnica Voltamos com imagens ao vivo Aqui na nossa cabine Já temos iluminação Só que o sistema de iluminação Às vezes ele precisa De um tempinho Para diminuir a temperatura Chegar na temperatura Ideal para poder ser religado É uma coisa automática Diga Só um detalhe Luiz Eu falando aqui com o delegado Ele me disse que Voltou energia Caiu a energia no bairro todo Já voltou E agora é esperar Que como você falou Que possam ser reacesas Aí as luzes O jogo está parado Aqui no Engenhão Estamos na expectativa De que os refletores Voltem a operar normalmente E certamente Num dia de Fla-Flu De um clássico desse tamanho Em jogadores Ídolos de suas torcidas Eles estão curtindo O clássico em algum canto Vamos ver como Dois deles se comportam Num dia como hoje Ê Marcão Djalma Meus amigos Que bom vocês aqui Quero pedir um favorzão Para vocês Semana que vem Quem perder Vai levar o Pedroca Para a torcida do Vasco Como assim? É sim Em nome da nossa velha amizade Por favor E o bolo? Nossa Djalma A Pedroca não dá não É muito chato Tô treinando Pra usar na final E a vaga na final Agora também vale Pra escapar Do torcedor mais chato Da cidade O lance agora É torcer Djalmin e Marcão Duas figuras Absolutamente queridas Cada uma no seu estilo O Djalmin é muito mais irreverente O Marcão Com a felicidade Sempre estampada no rosto Atualmente técnico do Bangu Aí ficou mais sério Até treinador da trabalho Você sabe bem como é que é isso Né Júnior? Muito legal A galera com as suas faixas O Everton e a Munique Presidente Duta No Maranhão Filma nós Está filmado Obrigado pelo carinho Diga Júnior Não é porque existe Luiz Essa troca E o Marcão não estava ainda Preparado pra exatamente Assumir essa função Já que ele vinha jogando Ele passou de comandado A comandante Em duas semanas Então por isso ele ficou Não perdeu o sorriso Porque ele não vai perder Aquele sorriso Mas ficou um pouquinho Mais sério Nós estamos revendo Algumas das imagens Dos 11 minutos e 55 segundos Que nós tivemos de jogo O fato mais importante Certamente foi A contusão do Léo Moura Que provocou a primeira substição Entrou o Gagliardo E o lance do Rafael Moura Na saída do Felipe Ele tentou jogar do lado Caiu O juiz entendeu Que ele e o Wright também Ele tem um toquezinho Esse lance aí Olha O pé direito do Felipe Toca no Rafael Moura Sem dúvida nenhuma No momento Em que ele toca O Rafael já havia se projetado Já tinha saltado Mergulhando praticamente Como se fosse uma piscina Se fosse o caso E na minha opinião Esse toque não é o que define a jogada O que define a jogada É exatamente Quando ele salta Quando ele projeta o corpo Pra dentro da área Sem ter sido tocado E essa foi uma jogada Que o Fred Na jogada do Léo Moura Do Rafael Moura E o Fred Subiu com os dois zagueiros Conseguiu cabecear Com o gol vazio Vamos dar uma olhada Na movimentação Nós temos o nosso rastreamento O nosso GPS Enquanto a luz não volta Quer dizer A luz já voltou É o sistema de iluminação Que precisa voltar A operar normalmente Tá voltando agora Viu Luiz Que bom Vai voltar logo Olha só Fluminense 12 quilômetros e 400 metros Você percebe Que o Fluminense Ficou um pouco mais postado O Flamengo usou O setor do meio Um pouquinho mais a frente E usando um pouco mais Os lados do campo A cor vermelha É o local que foi mais ocupado O Flamengo Correu 13 quilômetros E 100 metros O Flamengo tem praticamente A mesma posse de bola Em relação ao Fluminense Talvez esses 2% a mais Justifiquem esse Esse pouco a mais Que o time do Flamengo Percorreu Nesse gráfico Luiz Dá pra gente ver Que o time do Fluminense Tá com os 3 setores Muito mais compactos Do que o Flamengo E acho que o Péricles Bom, ele reposicionou Os jogadores O Péricles é o juiz Mas já que ele parou Ele vai esperar O sistema voltar a funcionar É o que diz o bom senso Né Luiz Por enquanto A luminosidade É a mesma que Tinha quando ele Paralisou o jogo Em função dos Repletores Têm de ser apagados Ele recomeçar Agora ele tá recomeçando Na mesma condição De quando terminou É A parte de trás Do gol defendido Pelo Berna Já há holofotes Em funcionamento Aqui sobre a gente Jorge e Carol Tem algum holofote Funcionando? Ainda não Ainda não Luiz Em frente A gente tá mostrando Agora não temos E atrás do gol Do Ricardo Berna Sim nós já temos O sistema voltando A funcionar Luiz Será que nós vamos Ter a parada técnica? Pois é, talvez não Ah tá Talvez não Acho que tem bom senso Aí né Júnior Até porque tem um dia Tá fresco né Eu acho que não tem Necessidade Luiz Principalmente Pra que você ganhe Tempo também Pelo fato de ter ficado Parado tanto tempo Luiz e só um detalhe Aqui Pensei a pouco Com o Léo Moura Ele levou uma pancada Na parte interna Do joelho Como vocês falaram Um tostão E não tava conseguindo Apoiar a perna Por isso Não teve condições De continuar Tá fazendo tratamento De gelo Bastante chateado Aqui o Léo Moura É, saindo um jogo Desse nível Pra qualquer um Dos jogadores Essa foi a jogada O Conca passa Com a perna direita Acho até que Com a perna esquerda O tostão né E o chute do Fred Que foi lá à direita Do gol do Felipe Ele se desculpando Com os companheiros Poderia ter tentado Um passe Luiz Oi Raitt E um detalhe Na contusão Do Léo Moura É que Mesmo na passada Que ele deu E que ele esticou A perna Tentando atingir a bola A bola tava Pelo menos Um metro e meio De distância Então ele não chegaria Lá de jeito nenhum E infelizmente Com o acidente Com o Conca O retirou da partida É, com a perna esquerda Do Conca mesmo Que ele acerta Olha lá Passa a direita E é com a esquerda Absolutamente sem querer O Conca até Ele não chega a retrair Totalmente Mas ele não vai Com a força normal De quem tá passando Com a perna esquerda Ele toca A esquerda vai E aí Olha o que acontece A perna fica meio presa Ali com o joelho esquerdo Na parte lateral Pra de trás Do joelho direito Do Léo Moura Parece que chegaram Um acordo ali agora Viu Luiz Dentro de campo É, como a luz Vai voltar em questão De dois, três minutos Pra que não haja Um prejuízo muito grande Em nível de horário Parece que o jogo Vai recomeçar Com essa parte No gol do Fluminense Já acesa Atrás do gol do Fluminense O Pericles Dá uma risadinha Ali Atrás do gol do Filipe Viu Luiz Também começa a acender Já vai acender Agora pelo menos Vai empatar Atrás dos gols Não, aí já vamos ganhar Uma iluminação considerável O Engenhão tem 1500 lux Que é um Lux é É unidade de medida Pra iluminação A FIFA recomenda Entre 1200 e 1800 Ou seja Aqui com Um quarto Mais ou menos Vai dar a iluminação De muitos estádios Que nós temos pelo Brasil Iluminação total Então acho que Atrás dos dois gols Só assim que acender direito Ali atrás do gol do Filipe Acho que dá pra jogar Né, Raid? Você acha que não? Eu acho Eu esperaria um pouquinho só Eu lembro o fato De que quando se acende Somente de um lado Que era o que estava ocorrendo Agora não Agora está começando A acender do outro lado Os goleiros reclamavam muito De que a luminosidade Da luz incidindo Sobre eles Prejudicava no domínio de bola E a favorece os atacantes E o adversário Porque fica mais claro Pra trabalhar Não, acho que tem que ter Um equilíbrio Se os dois Fundos de campo Estiverem acesos Aí acho que dá pra jogar Não sei Posso estar falando bobagem Cronômetro com 11,55 Ele vai disparar de novo Não é isso, Raid? Exatamente Ele paralisa o cronômetro dele Normalmente o árbitro Usa dois Pra não se perder Ele deve ter paralisado Vai reiniciar Como o Luiz bem anotou Com 11 minutos e 55 segundos O Léo Moura vai deixando ali Teve primeiro o apoio Do doutor Rump Vai continuar o tratamento No vestiário, viu Luiz? E ele apoiado pelo Jorginho Que faz parte do time De massagistas do Flamengo Vai saindo o Léo Moura Sem tocar o pé no chão Com muito gelo mesmo Já foi pro vestiário o Léo Moura Ô Luiz Oi E a impressão que eu tenho Aqui a distância É que o árbitro Tá consultando os jogadores Em campo Pra ver se há realmente Condições de prosseguir o jogo Pelo que tá demonstrando ali Ele não vai tomar Nenhuma atitude Se não houver Um aumento nas lutas E a chuva apertou muito Aqui, Luiz É a chuva, né, Carol? Começou por volta De 3,5 Não deu mais trégua Só piorou, na verdade Você trouxe capa, Carol? Tô de capa Mas nem a capa Tá funcionando mais É, a palma diminui É, às vezes não funciona mesmo É terrível Os repórteres É que sofrem com a chuva Que tem que trabalhar Dentro de campo A gente tá vendo atrás De um dos gols Como a luz voltou E do outro também Olha lá Então nós temos uma igualdade Nesse momento As luzes estão acesas Atrás dos gols Atrás do gol do Fluminense Um pouquinho menos Só que ela tá mais aquecida Parece que tem mais luminosidade E o Pérex Acho que vai recomeçar o jogo Com essa luz aí Com parte da iluminação Reestabelecida aqui no Engenho Ele vai começar o jogo Com bola ao chão Uma vez que ela estava em movimento Quando da paralisação Portanto Está valendo A bola volta A rolar o Diguinho Dá um chutão Lá pro goleiro Felipe Com parte da iluminação Você em casa Tem a compensação Dos nossos equipamentos De última geração Você que tá podendo acompanhar Inclusive o jogo Em alta definição Todas as emoções Do Campeonato Carioca Em HD Em alta definição Aí você vê O Renato do lado esquerdo Vai passando O Rodrigo Alvim Ele toca mais atrás Do Fernando Do lado direito O Galeardo se apresenta Júlio César Deu o bote certo O Galeardo achou Que já tinha passado Mas não passou não O Galeardo acertou Tocou no Marquinho Aí ele trabalha com o Diguinho Botou na fogueira Marquinho se enrolou Wanderlei Ganhou Tem o Galeardo na direita Ele tocou mais atrás No Diego Maurício Devolveu pro Wanderlei Que é sempre lutador E agora ele se atirou Ali o Wanderlei Tá jogando o Fluminense Recebe o Conca No meio Ele trabalha Com o Mariano Chegou o Williams Briga muito Ganha do Conca também Toca no Renato Renato agora é o capitão do time Wanderlei Chega a Gumb Recupera pro Fluminense A iluminação central Do estado de João Avelange Ainda não está Ativada novamente Não está em funcionamento O Rafael Moura Demolução errada Galhato sai jogando Como disse o Júnior Essa paralisação O jogo meio que recomeça E o Fluminense Estava em apuros Já que tinha acabado De perder o Léo Moura Marquinho Fez um partidaço Contra o Argentino Júnior Exatamente por isso Tem um passe Bacana Marquinhos É difícil ele errar Conca Valência Entrega pro Marquinhos Júlio César Chegamos a 14 minutos De bola rolando O primeiro tempo Do Flavlo De Guinho Trabalha com o Mariano Mariano vai pra cima Do Renato Trouxe pro meio Chega o Thiago Neves Cheio de vontade Dá um chutão A bala vai sair Daí lateral Os primeiros holofotes Da iluminação central Também já entram Em funcionamento Mais alguns minutos A gente vai ter Iluminação total Aqui no Engenhal Aí o Valência Vale uma vaga Na decisão da Taça Rio Os dois maiores vencedores Da história Do Campeonato Carioca Diguinho Tocando na direita Pro Mariano Vem cruzamento David cortou Tocou no Fernando Saiu jogando no meio Com o Williams Enganou o Marquinhos Não é muito A doel Mas ela fez uma jogada Bonita De efeito Aí o Galhardo Flamengo 31 vezes Campeão Carioca O Fluminense 30 E pro Fluminense O desafio ainda maior Final o Flamengo Ganhou o primeiro turno Já está na decisão Se houver Que se o Flamengo Ganhar a Taça Rio Nós teremos então Um campeão Como o Botafogo No ano passado Sem a necessidade Das finais O Péricles está Parou o jogo de novo Aí o gesto Que ele faz É de que o goleiro Não está vendo Acredito que o Felipe Tenha reclamado Mas por que o goleiro Não está enxergando isso? É a luz É pouca É de repente sim Porque vai continuar incidindo É Essa luz Vai continuar incidindo No goleiro Com certeza Mas no caso Quando acende as laterais Diminui Essa parte mais forte Para o cronômetro Raide Vamos parar Vamos parar Então atenção 15h30 Cronômetro parado de novo Éricles perde um pouquinho De tempo Ele foi falar com o Felipe No momento que ele foi Falar com o Felipe Ele faz o gesto Que ele fez Passando a mão Na frente dos olhos E agora está apontando Lá para o Felipe De repente foi o Felipe Que reclamou Não consigo fazer a leitura Navial Estou me esforçando Aqui mas não consigo Porque realmente A iluminação Atrás dos gols Ela está igual Dos dois lados Agora Ou seja O Felipe deve estar reclamando Que está com dificuldade De enxergar a bola Foi aqui o detalhe Que eu chamei a atenção Não sei o que vai começar Desculpa A minha chatice aqui Mas tem um lado Importante Quando a iluminação Do meio estiver acesa Ela conflita Com a iluminação De trás do gol E equilibra o reflexo Exatamente Entendeu? Que nem Se você tem uma luz Só apontada Para o seu rosto Com a cama De cada lado Na transversal Você diminui Pode ser isso Essa é a situação Porque nós reparamos Aqui na cabine Como A luz está Muito forte Muito mais forte Do lado esquerdo Então o Felipe reclamou Acredito eu Que é exatamente A parte de cima Da aqui bancada Na cobertura Que você está vendo agora Que ela começa A voltar a funcionar Que está provocando Então essa iluminação Direta no rosto Dos goleiros Quando ela estiver Conflitando Com as iluminações Atrás dos dois gols Então ela se equilibra Diga Carol Luiz O Fred saiu aqui agora Conversei com ele rapidamente Ele falou que vai ter Uma decisão dos jogadores também Vão aguardar Que a luz Volte em todo o estádio Para reiniciar o jogo Eu vi o goleiro Reserva do Flamengo Luiz Indo para o vestiário Pode ser que ele vá Atrás de um boné Pelo menos começou Com o Vanderlei E desceu para o vestiário O Vitor E o time do Fluminense Veio para o banco Chegando o Rafael Moura Aqui no banco agora O Fred já no banco Marquinho de Gui Também a gente está vendo A bola sentando ali Diga Jorge Vem aqui do Eduardo O Eduardo O Eduardo O que foi que o Felipe Falou ali com ele O Eduardo tem o quarto O Flamengo Está com dificuldade De enxergar a bola Por isso que foi paralisado Obrigado Luiz Os cinco estão reunidos No meio do campo Ali né Na expectativa Da volta do sistema De iluminação E agora Agora todo mundo Inclusive o quarto Apoio não é mais quarto Porque o quarto Apoio na concepção inicial Era o substituto Imediato do juiz Na verdade O substituto Imediato agora É o primeiro assistente De linha de fundo Luiz Oi Carol Aproveitar aqui Para ouvir o Fred Daqui do meu lado O Fred falou que na verdade Foi realmente uma reclamação Dos goleiros Estão tendo dificuldade Fred é difícil Porque dá uma esfriada No momento que o Fluminense Já vinha bem no jogo Não Acho que o pior Para a gente foi isso né Porque Eles estavam pressionando mais E jogando mais em cima deles Mas os dois goleiros Reclamaram Falaram que não estão Enxergando bem a bola O Hábito optou Por parar o jogo Obrigada Fred A gente continua Aguardando Luiz Enquanto isso Vamos fazer o seguinte O Vasco está de camarote Esperando o vencedor Do jogo desta tarde Para a decisão Da Taça Rio No próximo domingo O Vasco de volta Uma decisão de turno hein Vamos ver como foi A vitória do Vasco Na voz marcante De Léo Batista O Vasco ainda teve chance De ampliar Com um pênalti De Henrique E Bernardo Veja aí O próprio Bernardo Foi para a cobrança Mas mandou a bola No travessão Vasco na final Da Taça Rio 1 Bolaria 0 Luiz Roberto Ok Léo Batista O Bernardo não começou jogando Entrou no lugar até Do Éder Luiz Que vinha fazendo Uma grande partida Não dá para deixar Passar em branco O passe do Felipe Vasco Para o Éder Luiz Lembrou muito Luiz O passe do Felipe Melo Na Copa do Mundo Para o Robinho No jogo contra a Holanda O jogo contra a Holanda Mas não vai apagar O passe que ele deu Da mesma forma Como o Felipe Antes deixou o Éder Na cara do gol Agora temos luz Podemos jogar tranquilamente Temos a parte frontal Já Olha só Você vê agora Nessa imagem Que ela funciona Quase que a todo vapor Porque são Duas fileiras de holofote Essa da frente Já está aquecida Então está funcionando A todo vapor E a fileira que fica Um pouco mais abaixo Ela acendeu agora A pouco Essa fileira Ela já também Está chegando A um ponto legal E nós temos iluminação Agora suficiente Podemos recomeçar o jogo Com 15 minutos e meio De bola rolando Nesse primeiro tempo Em função da falta De energia Aqui no Engenho de Dentro No Rio de Janeiro Depois das chuvas O jogo vai poder Recomeçar Aqui no Engenho Os bandeirinhas já estão Se dirigindo Para as suas posições E o jogo Está recomeçado A tentativa De fazer uma leitura De uma mistura Com dois Vai encurtar Mas não dá certo Na luz Vai dar Mas não conseguimos Fazer a leitura Na Bial Do Pérez Bassozner Ele se explicou Em relação A aposta de bola Agora está com o Fluminense Ele está querendo Que... Apagou de novo Atrás do gol do Felipe Apagou Atrás do gol do Felipe Mas você sabe Se a parte frontal Tiver operante Atrás dos dois gols Atrás dos dois gols Mas agora sim Agora Raid Dá a condição Agora dá a condição Tranquilamente Porque a luz É muito mais forte Não é lá Até nas laterais Nas duas laterais Ele pode dar o jogo Não tem que agora Escutar o jogador Não tem que escutar nada Ele tem que decidir Vamos parar de novo Porque ele está Dizendo Ele está fazendo Ah Gesticulou para os goleiros Os dois deram Sinal de positivo Jogo que segue Rodrigo Alvim Aí você vê o Diguinho Recupera Não E você em casa Pode perceber que O jogo segue Pode seguir uma boa Agora Levantamento do Júlio César Buscando o Fred Subiu o David Agora sobra com o Mariano Aí é o Renato Lateral Que favorece o time do Fluminense Capítulos de um Fla-Flu Vai entrar para a história Quando A gente já teve outros Fla-Flus Apagões Mas esse aqui Recomeçou Parou de novo Foi um apagão ainda claro Aí você viu Rafael Moura Tentou bater de esquerda A bola desviou Felipe Olha Foi uma grande defesa Porque essa bola Desvia no meio do caminho Olha só Bate em dois E aí o Felipe tem que voltar E com o braço esquerdo Ele faz a defesa Na câmera lenta Parece que a bola Veio tranquila Mas veio Venenosa E muito rápido Inclusive A questão do campo Ele não tinha base Para poder fazer E para sair Para fazer a defesa anteriormente Vendo o Maurício Com o Júlio César Galhardo Leonardo Moura Foi substituído Saiu com um problema No joelho direito Williams Tá no chão Chegou Marquinho Fazendo a falta Óbito para O Júlio marca a falta A gente tá revendo A jogada Da falta marcada Sobre o Williams Aí se destacando Tecnicamente O Williams Hoje Com os dribles E a nova De lucidez técnica Do Williams Nesse comecinho De clássico Renato Bota na esquerda Para o Rodrigo Alvim O Anderley Diego Maurício Pedindo Cruzamento Jogou o Diguinha A bola quicou Quase que enganou O Diguinha Escanteio Que favorece o Flamengo Agora o jogo Engata uma segunda É o primeiro escanteio Da partida Falendo uma vaga Na decisão O Ronaldinho Gaúcho Não está jogando O problema no jogo Da quarta-feira Com o Orizute Tirou o Ronaldinho Do clássico de hoje Thiago Neves Vai para a cobrança Do escanteio Deite Vai para a bomba do gol Wanderley Na primeira trave Fred também Aí a bola sobra Com o Mariano Conca Tocou na cabeça David Recupera Para o Diego Maurício Tirou do Marquinho Linda bola Tocou em profundidade Para o Wanderley Aliadinho Antecipa Domina Sai jogando Aí você vê o Galeardo Toca mais atrás Para o Williams Williams de pé esquerdo Dá um chutão Lá para o ataque Buscando o Wanderley Gunn Lá parou de cabeça Está na volta No Renato Toca na esquerda Rodrigo Alvim Zero a zero Empate É pênalti Fred dominou Williams Juiz entendeu Que não houve falta Do Williams Do Fred Mas houve falta Aí você vê o trabalho Do Fernando Renato De novo na esquerda Para o Rodrigo Alvim Devolve no Renato Contou para o Diego Maurício Conca Faz o corte Trabalha com o Odiguinho E o Renato Ficou sentindo Ali nessa passagem Levanta o braço O Renato Outro jogador Do Flamengo Caído O Pérex Vai lá conversar Com ele Apagou no peito O Renato Vamos ver de novo Tem o braço direito Do Digno No peito Do Renato Não tem o movimento Olha lá Não tem aquele Ele bota o braço Mas não é aquele movimento Clássico de cotovelado Que você toma impulso No braço Para soltar o cotovelo Mas ele faz a falta Ele vai intencionalmente No colo do aniversário E levantando o cotovelo Na minha opinião Ele poderia ter feito Até essa falta Que aconteceu Sem levantar o cotovelo No momento em que ele gira O cotovelo Caracteriza a sua intenção Em atingir o aniversário O Agro não viu E se tivesse visto O carro do amarelo Teria saído Globo A gente se vê por aqui Novo Jeta A melhor parte do caminho Fala para o Vanderlei Não alcança Lateral favorece o Fluminense Tipos que se enfrentaram Nesse segundo turno Do Campeonato Carioca Foi um empate em 0 a 0 No primeiro turno E aí foi exatamente o dia Que marcou a saída Do Municinho Ramalho Quando se dirigiu o Fluminense E depois do jogo Se mandou Não sequer conversando Com os jornalistas Lateral para o Mariano Fazendo a cobrança Hoje no domingão do Faustão Tem alegria Grandes surpresas E muitas emoções Domingão do Faustão 6 da tarde Os jogadores reclamando Aqui da parada técnica Viu? O frete É, não precisa É, Jorge Parou um monte já É que a regra está pedida Mas não é da bom senso Mas isso que eu ia falar O bom senso tem que existir no árbitro De qualquer maneira De qualquer circunstância Porque hoje é uma Que é o tempo técnico Amanhã é a luz A outra é o jogador se legiona Uma baliza que quebra Enfim O árbitro tem que ter bom senso E efetivamente Ele não teve Eu deveria ter passado direto Uma vez que a paralisação Aconteceu aos 14 minutos A segunda Se não me engano Então segue o jogo Mas não Isso é o árbitro burocrata Que me preocupa bastante É Acabou recebendo De presente De domingo De páscoa Um couro da torcida Que está aqui no Engenho O Chambuco falou pouco Já devolveu os jogadores Para o campo Até porque Aquece Para Aquece de novo Você quebra o risco Do jogo Para quem está assistindo Para quem está jogando Para quem está trabalhando Todo mundo Só para comentar O nosso pessoal do Camômetro 20 minutos e 8 segundos Foi o momento que ele apitou 20 minutos e 8 segundos Foi o momento que ele apitou E parou o jogo Vai começar com 28 O que teve o Camômetro Parando e recomeçando hoje Não é o uso do silêncio Isso é medida burocrata Que o árbitro tem que ter A decisão por ele Não tem que escutar Se o diretor do departamento Mandou fazer Se o delegado de arbitragem Mandou fazer Ele tem que ter Ele a responsabilidade De assumir Essas situações Não assumiu e errou E recomeça Portanto O jogo Definitivamente Agora no Engenhão Chegada do Galhardo Sobre o Marquinho Está no chão E o primeiro Cartão amarelo Segundo Para o Flamengo Agora o Para o Flamengo É o primeiro sim O outro foi para o Rafael Mora Você vê que ele desliza Ele gira o corpo Atinge com o seu corpo Para o adversário Ele não levanta as pernas O que caracterizaria Uma jogada muito mais grave Bem aplicado O cartão amarelo O Galhardo Que também esteve Na seleção Sub-20 Que conquistou O sul-americano Tem sido um jogador Que entra na conta Marquinho Vai para a cobrança Da falta Os zagueiros Do Fluminense O Grandalian Gum vai na segunda trave O Edinho também Em levantamento Olha o Gum Subiu Tocou de cabeça Rafael Desviou Gol Do Fluminense Rafael Mora Cobrança de falta Do Marquinho Subiu o Gum Tocou de cabeça Rafael Mora Completou Para o fundo Do gol O Riemann Abre o placar Do FlaFlu Nesse toque De cabeça Para balançar De mansinho A rede do Flamengo 1 a 0 Para o Fluminense Jogadores do Flamengo Ficaram reclamando De impedimento Do Rafael Mora Não foi Do que é da cabeçada Do Gull não Zé Roberto Wright O lance do Rafael Mora É no momento No momento em que O Rafael cabeceia Tem somente A sua frente O goleiro Felipe A jornada É irregular Há impedimento E o árbitro Perdão O bandeira Deveria ter sinalizado isso O Jackson Lourenço Não sinalizou Gostaria de ver novamente Para definir A gente está com a bola saindo Se nós tivermos condições Nós vamos mais uma vez Mostrar o lance do gol Na cabeçada do Gull O Rafael Mora Fica Aí está tudo certo Agora atenção Na cabeçada Posição do Rafael Mora Nessa posição Só tem o goleiro A sua frente Como eu disse A irregularidade Já que ele é quem Finaliza o gol Em posição irregular Impedimento Que o assistente E o árbitro Não marca Rafael Mora Sexto gol Dentro do Campeonato Carioca Em posição de impedimento E o Fluminense Se abre para a cara Quer dizer O jogo começou Com o Ronaldinho Não jogando O Léo Mora Se contundindo O Fluminense Numa semana Que conseguiu Uma classificação heróica Encontrou um time Que deu resultado Seus craques Estão em evolução E ainda faz 1x0 Com 22 minutos 23 agora Júnior Até porque começou melhor Desde o início Mais bem posicionado Acertando espaço Vai o Thiago Neves Na cobrança da falta Para o Flamengo agora Mais ou menos Na mesma posição Que saiu o gol Do Fluminense Vanderlei Está na boca do gol A bola Vem no chão Chocou para o Rodrigo Alvinha Dividido Agora vai o Conca No recomeço O Thiago Neves Toca mais atrás Do Galhardo Chegou Marquinho Está um chutão Lá para frente Vai na bola Parada contra Os dois atacantes Estavam posicionados Na defesa São os grandalhões O Fred e o Rafael Mora Agora que eles estão voltando O Rafael Dão um totózinho Para o Mariano Fernando recupera Trabalhou com o David Braz Continua no ataque O zagueiro Tocou no Vanderlei Trouxe para o pé esquerdo Bateu o Vanderlei Sobrou Para o David Chegou Rasgandadinho Diego Maurício Dividida Bora espirra E vai sobrar Com o Marquinho Aqui foi atingido Pelo Thiago Neves Por trás Está punido Com o cartão O Thiago Neves O Thiago Neves Reclamou até um pouquinho A gente vê Ele vem por trás Dá um rapa Ele vem por trás Dá um rapa Ele está Uma ajoelhada Na pala Ele está ajoelhada Com a perna direita Por trás O cartão amarelo Foi muito bem aplicado Globo A gente se vê por aqui E está o cart Só ele racha o teatro Com você E hoje Depois do Fantástico A diversão Está batendo o ponto Mariano Adiantando para o Conca Está no meio do caminho Ali reclamando Uma foto do Renato Mariano Olhando para o Bandeirinha Não era o Bandeirinha Esse aí O quarto árbitro Esse aí Está jogando o Williams Olha lá o Williams Hoje tecnicamente Olha lá o Williams Vai fazer umas estripulias O Williams Hoje E agora falta Don Williams Sobre o Mariano E o Williams Agora foi para cima Do Mariano Rapaz Pagou geral Não precisa O Williams Não macou Falta Don Williams O Bandeirinha Entrando ali no meio Do isso Para tentar Segurar os jogadores Agora Por pouco No momento No momento que ele puxa Ele toma esse tipo De atitude Ele caracteriza a falta E o árbitro agora Aplicou o cartão amarelo Nos dois Nos dois Corretamente Já que os dois Se envolveram posteriormente Ao lance Mas o rádio já explicou Mas o rádio já explicou Foi por conta Da sequência De empurra e empurra E tudo mais De reclamação E tudo Acabou invertendo a falta Do Périx E agora Deu lateral Que favorece O Fluminense Globo A gente se vê Por aqui Skol Um Todos Todos Por uma 27 minutos De bola Rolando No primeiro tempo Ingredientes absolutamente Inesperados Nesse Fla-Flu Apagão Falta invertida Tempo técnico Desnecessário Aí vem o Diego Maurício Chega o Edinho Só limpo na bola Tocou no Marquinho Thiago Neves No carrinho Olha a sobra Com o Williams Williams domina Acabou perdendo Caiu Justacou falta É a falta Que favorece o Flamengo O jogo ganhou um contorno Tem um frisson Diferente Nesse jogo aqui Aí o lance Da falta Cometida pelo Marquinho Sobre o Williams Thiago Neves Galhardo Adiantando Para o Diego Maurício Chegou o Júlio César Errou o Galhardo Na primeira Na sequência A bola sai Um lateral Que favorece o time Do Fluminense Próxima quarta-feira O Flamengo Enfrenta Na quarta-feira O Horizonte Lá em Horizonte No Ceará E na quinta O Fluminense Canciado Libertado Paraguai Aqui no Engenho Pela Libertadores Mariano Levantamento Buscando Rafael Moura Aí chega o autor Do gol Tentou o drible Rafael Moura Tocou no Conca Conca domina Tocou mais atrás Do Valência Vira o jogo Na direita Para Mariano Vai para cima Do Alvim Tentou o toque Para o Rafael Moura O Renato Na dividida Ficou com a bola Rafael Moura Cria a marcação Da falta O passe errado Chega Marquinho Dividida forte Com o Galhardo Olha o espirra Sobra com o Williams O Williams adianta Vanderlei Chega de Guinho Vanderlei toca Atrás do Fernando Ele passa Para o Galhardo Na direita O Galhardo Tenta levar o Flamengo Diminui a chuva Ah um garoa Aqui no Engenho Diego Maurício Acabou perdendo O Diguinho recupera Usa o corpo Protege Aterrado É a falta Sobre o Diguinho O jogo fica mais brigado A gente pode dizer Essa expressão Ainda cedo Júnior Não é isso né Luiz Todas as coisas Que aconteceram Foram criando Exatamente O clima Que a gente vê Até um certo Nervosismo Por parte dos jogadores E Dentre tudo isso Você vê o Fluminense Mais bem organizado O Diguinho fazendo Uma ótima partida E tem uma coisa O Fluminense tem os dois Laterais que participam Do jogo mais Do que o Fluminense Fred para o Marquinho Aí o Júlio César Devolvendo para o Marquinho Adianta para o Conca De primeira Aqui Bolão Fred Girou o Felipe Bora botou o Marquinho Para fazer o corte E a jogada começou De novo na beirada Do campo Exatamente como o Júnior Ressaltava na sua última participação Um com o Vanderlei Lateral que favorece Falta que favorece O time do Fluminense Falta do Vanderlei Em cima do Gun Globo A gente se vê por aqui Vivo Seu primeiro smartphone Merece a maior cobertura Fred recebeu Girou Bateu bonito O Felipe Falou para a frente O Rafael Bora Chegou atrasado A obrância de falta Do Edinho Rodrigo Alvim Tiago Neves Williams Tiago Neves E o Droglinho Júlio César E o Williams Ganhou Fez o drible Entregou na direita Tiago Neves Tem o Galeardo Recebe o Galeardo na direita Mais uma vez Quem domina agora É o Diego Maurício Galeardo devolveu O Diego Maurício Trouxe para a perna esquerda Essa é uma jogada característica Já marcou Esse começo de carreira Do Diego Maurício Levar para o chute Daquela posição ali Tanto do pé direito Que é o melhor Como também da canhota Rodrigo Alvim Cantou para o Vanderlei De primeira para o Abril Diguinho Com o peito Domina Porta no vazio Sai jogando para o Fluminense O vencedor Enfrenta o Vasco No próximo domingo Quatro da tarde Aqui no Engenhão Errou o passo O Diguinho O Galeardo recupera Para o Flamengo Williams Mais uma vez Aí no Galeardo Diego Maurício Vem pelo meio O Galeardo faz a jogada Individual Levou bem a marcação Tentou o chute cruzado Vanderlei Na dividida Ela voltou no Fernando E aí Marquinho Tentou para o Fred David faz antecipação Fred está na jogada Briga Ganha Entrega para o Conca Thiago Neves E Conca E Diguinho Faz o desarme Troca no Marquinho Nas canelas ali Do Valencia Volta no Diguinho Para fazer boa Agora toca na canela E volta Para você mesmo Do seu time E o Marquinho Mais atrás Para o Edinho O Marquinho Acho que deu Talvez o equilíbrio Que faltasse no setor Exatamente Inclusive você viu Que o próprio Júlio César Subiu de produção Para a chegada dele E olha o Marquinho Recebendo Tentou o chute David Cortou Marquinho caiu No meio do caminho Aí vai chegando O Edinho De cabeça Ele apara A bola vai sobrar Com o Conca Para essa posição Tem o Souza Que chegou esse ano E o Deco Que se machucou novamente Para ficar nesses dois Até para tartar Também pode fazer Uma função ali Mas Se assemelharia Um pouco mais ao Conca Se ele voltasse Um pouco mais Para fazer o meio Na marca do impedimento Do Rafael Amor Aos 33 minutos Um domingo de decisões Pelo Brasil inteiro Os campeonatos estaduais Estão chegando Nas fases mais agudas Impressionante Foi o Cruzeiro ontem Sobre o América De Teófilo Ottoni A terra do Fred 8 a 1 Para o Cruzeiro O jogo de volta Pode perder Por um monte Ou seja Está livre Para pensar No Once Caldas Na Libertadores Fred Rafael Moura Ele tentou um toque de efeito Para o Marquinhos Mas errou Rodrigo Alvim Para o Vanderlei Ele e o Gun Diguinho Gun para o Mariano Traz pela diagonal Olha o Mariano levando Fred Recebeu Bateu Felipe Não tem o gol de jeito Porque nessa posição Ele costuma acertar legal É A finalização do Fred Né Luiz Ela é boa Em qualquer situação Só que Não conseguia Lá para o bala Ficou muito embaixo Do corpo Ontem aqui no Vasco Queolaria Nós tivemos 27 mil pessoas No público total O Fred Jogou lá Contra o seu campo Vandelei Thiago Neves Thiago Neves Driblou Edinho Edinho Sai jogando Por recuperação do Alvin Depois no Renato Para o Diego Maurício Diego Maurício Recebendo ali Pela meia esquerda Agora Tentou para o Thiago Neves Valência encostou na marcação Devolveu O Diego Maurício Bateu para o gol Vandelei Fechou Para o Edinho Edinho Bota para o escanteio E o Berna Tocou nessa bola Do Diego Maurício Observe aí Um toquezinho Amorteceu O Vandelei Fechava com tudo Você vê a posição Do Diego Maurício Que é boa Está muito claro Olha o toque do Berna Que ela ia no gol Escanteio cobrado Que lance Bora volta Para o Júlio César Boca O Rafael Moura Grande jogada De ataque Do Flamengo No jogo Agora metida Pelo Thiago Neves Realmente foi Sensacional No meio De uma selva De pernas Ele achou O Diego Maurício Uma posição muito boa Selva de pernas Boa Gostei Essa selva De pedra De pernas Rodrigo Alvim Brigando Aí o Gun Sai jogando Com o Conca O gravado do Engenho Que foi poupado Das preliminares Do troféu O Carlos Alberto Torres Terceiro e quatro Colocados dos grupos O Botafogo jogou Contra o Boa Vista Ontem em São Januário E jogou com a sua equipe Júnior Que conquistou Inclusive a Taça Guanabara Da categoria Perdeu por 5 a 2 E o Madureira ganhou Do americano 2 a 1 Jogo disputado Na rua Bariri Legal a atitude da federação De tirar a preliminar Aqui do Engenho Para preservar Um dos gramados Mais utilizados Do futebol brasileiro Está atendendo A três grandes Do futebol carioca Três grandes Do futebol do Brasil Já passamos de 35 Ter a categoria Do menino Entregou para o Renato Do Wellington Galhardo Diago Neves Williams Fernando Vai o Diego Maurício Rodrigo Alvim na esquerda Renato vai pelo meio Diego tentou o drible Ganhou do Diguinho Ganhou também do Mariano Se manda como se fosse um ponta Fez o levantamento Para o Vanderlei Marcado pelo Valencia O Vanderlei briga muito É o estilo dele Dominou Tentou o cruzamento Edinho intercepta Sai jogando para o Fluminense Aos 36 minutos E recuperação do Wellington Adiantou Tiago Neves Ele bate forte De esquerda Nas pernas do Boom Aí o Marquinho Saiu jogando com o Júlio César Trabalhando com o Conca Conca adianta Na ponta esquerda Para o Fred Mais atrás Para o Júlio César Já já tem o show Do intervalo Para você E a iluminação Atrás dos gols Não voltou mais Globo A gente se vê por aqui Casas Bahia Novidade e dedicação Fazem nossa história Vamos caminhando para o fimzinho Do primeiro tempo No Engenhão Vencedor de hoje Enfrenta o Vasco No próximo domingo Flamengo é campeão Do primeiro turno Já tem vaga na final Se ganhar o segundo É campeão direto Como fez o Botafogo O ano passado Galhardo cortou Renato Se esforçou Galhardo Mas não conseguiu Chegar não Lateral favorece O time do Fluminense O Flamengo Continua invicto Na temporada Vai perdendo Para o Fluminense Desde a última rodada Do Brasileiro Do ano passado Portanto há 23 jogos O Flamengo Não sabe o que é perder Fred dominou Agora escapou Williams David Renato Rodrigo Alvim Na esquerda Aí o Rodrigo Alvim O Diego Maurício Se apresenta E fica com a bola Ele tocou no Renato Devolveu para o Diego Maurício Levou para o meio Pode clarear Para o chute De pé direito Vai sobre o gol Globo A gente se vê por aqui Coca-Cola Zero Viva o impossível Você também Os internautas Que mandam suas mensagens Participam das nossas transmissões Mais um figuraça Aí no nosso engenhão Já já Nós vamos para Se que a bola sair de novo A gente vai para a participação Dos nossos internautas Ah, já temos aí Com os resultados Da última quarta-feira Mexem com o emocional Do clássico de hoje É a pergunta do Hudson De Marataízes No Espírito Santo No Espírito Santo Valeu Hudson Muito obrigado pela participação É, o Flamengo Empatou pela Copa do Brasil Em casa Contra o Horizonte Do Ceará Um time Pequeno Do futebol brasileiro E o Fluminense Conseguiu uma Uma classificação Que parecia impossível Na Libertadores No seu grupo Tendo que vencer Por dois de diferença Um time argentino Lá na Argentina Recapitulando Para você que está aí E ainda não Não acompanhou O que aconteceu No meio de semana O Júlio vai falar já Júlio César Recupera o Flamengo Sai jogado com o Renato Renato para o Williams Carrinho do Marquinho Aplaudido e muito Pela torcida do Fluminense E Adinho Fred Desarmado pelo David Tenho a impressão Que ele caiu depois O David vai E toca na bola Ele é tocado Efetivamente Nesse momento É tocado Ainda teria Possibilidade de prosseguir Mas aí dobrou a perna E caiu Já que o toque inicial Poderia ser A causa Dessa queda dele A infração foi marcada Corretamente Olha o Conca Para fazer a cobrança Da falta O Mariano se apresenta Ali também Finzinho do primeiro tempo Conca deu uma olhadinha De novo para a bola O Felipe A 34 metros E 10 centímetros Da bola Orientou a barreira Só o Renato Os grandalhões GUM Valência O Edinho não é tão grandalhão Mas está lá na segunda trave Já está autorizado O Conca para a cobrança Vem o levantamento Felipe Felipe de soco Tirou A bola voltou No Marquinho Marquinho tentou o levantamento O Rafael Mora Estava voltando Bom O Mandelinha deixou seguir Até porque o Felipe Ficou com a aposta de bola E aí Júnior Para o Hudson Lá do Espírito Santo Não tem nenhuma dúvida Hudson Porque isso mexeu Principalmente Favoravelmente Ao Fluminense Em função da situação Que viveu E conseguiu superar E isso tem uma influência Muito grande A gente vê no próprio comportamento Dos jogadores Com a confiança Que esses jogadores Estão fazendo A partida de hoje Diego Maurício Para o Galeardo Recebe do lado direito Traz para o meio Fez o levantamento Thiago Neves O Thiago Neves caiu A bola toca no braço Do Thiago Neves O juiz até me parece Marcou o toque Do Thiago Neves Os dois estão caídos aí É evidente Que há uma reclamação Por parte da torcida do Flamengo De pênalti no Thiago Neves Que vai usar o braço ali Não sei se intencionalmente Ou não Esse é assunto Para você Zé Roberto O Thiago ele usa O corpo Ele atropela O atacante Vamos acompanhar Tocou Ele vai se projetar Ele atropela Cai E impede ele De prosseguir a jogada Mais uma vez Isso aí A falta E o árbitro Marcou essa infração Marcou o toque Do Thiago Neves O Valencia É um lance estranho Porque o Valencia Claramente ele joga O corpo dele Valencia Sobre o Thiago Neves Certo Red É mas no momento inicial A iniciativa Da falta É do Thiago Ricardo Bela Dá um chutão Lá para o ataque Bola quica O Wellington tentou cortar A bola ficou no Rafael Moura Fred Conca Olha o Conca Tem o Júlio César Passando na esquerda É para ele a jogada Rafael Moura se mandou Foi para a boca do gol Levantamento para o Fred Subiu o David Tirou 42 minutos Do primeiro tempo Já já tem show Do intervalo O Rafael Moura Fez o gol do jogo Júlio César faz a falta É jogo perigoso É troçolando Passols Marcou a falta Aí o Diego Maurício Vai dominando Do lado direito Trabalhando com o Fernando Vira o jogo Vira o jogo na esquerda Para o Rodrigo Alvim Rodrigo Alvim De novo no Fernando Aí Diego Maurício Passou pelo Williams Sobrou com o Galhardo Devolve no Diego Maurício É o substituto Do Ronaldinho Gaúcho Que machucado Não veio para o Fla-Flu Fernando Renato Daí Renato Daí É longe Nem sou eu Para dizer alguma coisa De distância para o Renato Tentou para o Thiago Neves Cortou o Gum A bola sobra Com o Conca Recupera o Wellington Trabalha na direita Com o Galhardo Galhardo para o Diego Maurício Ele trabalha pelo meio mal De presente para o Conca O Rafael Moura Recebe do lado esquerdo Fez o drible Ganhou do Galhardo Vira o jogo para o Mariano Resolveu legal a jogada O Rafael Moura Diguinho Fred está como se fosse Um ponta direito O Diguinho está no chão Sendo empurrado Pelo Vanderlei Justa marcando a falta Que favorece o Fluminense É O Diguinho sente a mão esquerda Do Vanderlei Ajuda um pouco Cai Desaba Faz assim Aumenta um pouco O tamanho da queda Não é, Raíte? É Imagina que foi empurrado É o princípio da ação Para caracterizar a falta É Dinho Olha o Fred Rodrigo Alvin Soberano dá um chutão Dois minutos Vamos a 47 Diguinho De novo no Mariano Mariano busca a jogada Para cima do Alvin Fez o levantamento Passou na cara do gol Vai sobrar lá na esquerda Rafael Moura Ele marcou lateral Foi Tem a impressão que a bola Não teria saído ali Tem que sair Tem que sair ali Imaginária da bola também Se ela estiver com a base inteira fora Não significa que ela saiu Ela não saiu Parte dela ficou sobre a linha O que caracterizaria A jogada normal O assistente Número um Dois Número um no caso Que é o Eduardo Cordeiro Marcou E marcou errado Aí o Rodrigo Alvin Tentou a jogada para o Renato Protegeu com o corpo Pelo Diguinho E lá Marcou falta Do Renato No Diguinho Agora Está sinalizando Que foi Que empurrou A falta foi No jogador do Flamengo Diguinho Segura Agarra Abraça Tudo que tem direito E o árbitro Erradamente marcou A favor do Fluminense Aí o Renato Falou para ele Eu Mas eu Seu juiz O Elito A palha de cabeça 45 minutos e 30 Bum Mais um chutão Lá para o ataque Rafael Moura Na dividida A bola espirra E vai sobrar com o Felipe Hoje depois Do Fantástico A diversão Está batendo o ponto Fantástico Com o Zeca Camargo Com a Patrícia Poeta Com a Renata Ceribelli E com o Tadeu Schmidt Diego Maurício Recebeu pelo meio Tocou no Diago Neves Tiago foi levando De esquerda Tentou resolver a parada Isolo O Rodrigo Alvim Estava lá no meio Do campo Deu uma arrancada De 30 metros Quando chegou O Thiago chutou para o gol 46 minutos e 20 Já já vai terminar O primeiro tempo A vitória parcial Do Fluminense Ficou direito De acordo com o que aconteceu Trabalhou melhor a bola Marcou melhor O Flamengo está muito mais Na base do entusiasmo Do que propriamente Organizado O Fluminense não E tecnicamente O Fluminense Mesmo com o campo molhado Tem conseguido tocar Essa bola E ficar com essa bola Colocando o Flamengo Em dificuldade Mariano tocando Para o Diguinho Diguinho para o Conca O Willis e Renato Os dois levaram a melhor Sobre o Conca E na sequência A falta Do Diguinho Sobre o Renato Arbitragem do Enrolado Péricles Barsol José Roberto Reino Podemos substituir O enrolado Por confusa Claro Certamente Confusa Porque o tempo técnico Ele não deveria ter dado Os cartões A gente serve O jogo nesse momento Os cartões Foram corretos Mas errou muita coisa Trocou muita falta No momento em que ele termina O primeiro tempo Jum para o Fluminense Gol do Rafael Moura Zero para o Flamengo Você vê aí o Luxemburgo Jogadores vão saindo Os nossos repórteres Estão abrindo O show do intervalo A Carol Barcelos E o Jorge Guilherme Estão vindo aqui O Renato O Renato O que faltou para o Flamengo Nesse primeiro tempo O time depois Da parada A luz acabou Ficou um pouquinho Nervoso Voltamos Desatento O time está jogando O Fluminense está jogando Nosso erro A gente está acabando Dando essa chance Para eles No gol Mas acho que é manter Melhorou muito No fimzinho do jogo É manter isso aí Essa pegada No fimzinho do jogo Para tentar empatar E virar o jogo Se possível Obrigado Carol Ouvi aqui o Rafael Moura Importante Rafael, gol do clássico A sensação sempre especial Sim, ainda mais Contra o maior rival Numa semifinal Mas A classificação Ainda por falta Beleza, Eric Faria O tempo já vai ficando Com aspecto de Primavera, verão Mas até para verão Eric botou um casaco Ali e tal E o clima Que não para de esquentar Olha, o quarto árbitro Foi lá na porta Do vestiário do Fluminense Porque afinal O tricolor ainda Não volta para o segundo tempo Já O Flamengo Vem a campo Com o Bottinelli Que você está vendo aí Já mostramos há pouco Que o David Também está na Na beira do campo Vai mexer por atacado Vai queimar Substituições que tem O Luxemburgo Jorge Guilherme Exatamente Mudança Vou aproveitar O David O David Que entra no lugar Do Vanderlei E o Bottinelli Que vai entrar no lugar Do Fernando Ouvir aqui do David Que pediu o técnico Luxemburgo O David Pediu para que a gente Passe jogar em velocidade Se movimentar Se puxar a responsabilidade Para que a gente possa Conseguir o nosso resultado positivo Obrigado David Boa sorte Luiz Alberto Portanto duas modificações No time do Flamengo Existe uma questão Tática importante Que o treinador Sabe bem mais De perto Do que a gente Está do lado de fora Mas tecnicamente Tanto o Bottinelli Como o David São muito superiores A Fernanda E a Vanderlei Sem dúvida Luiz Lógico que esses dois jogadores Não demonstraram Essa capacidade até agora Podem até fazer isso hoje Ele vai tentar Dar uma mudada Está arriscando tudo Porque ele não tem Mais nenhuma substituição Se por acaso algum jogador Tiver algum problema De contusão Ele vai ter que jogar Com 10 até o final E Fluminense E o Anderson Evidentemente vai deixar Como está Porque está bom demais Eu acho que ele conseguiu Dar uma arrumada A gente já falou Durante a transmissão A entrada do Marquinhos É um jogador dinâmico É um jogador tático É um jogador que principalmente Está dando um pouco Mais de liberdade Para o Conca Para ele encostar Nos dois homens de frente Botinelli portanto Entrando no lugar do Fernando Fernando com a 17 O Botinelli entrando No time do Flamengo E o David Que veste a camisa Número 9 Entrando no lugar Do Vanderlei Número 33 São as duas substituições No time do Flamengo Vai começar o segundo tempo Aqui no Engenhão Você vê a torcida do Flamengo A chuva forte que cai Diminui até um pouquinho Mas durante o show Do intervalo Ela perdoe bem Estamos com 18 minutos De intervalo Foi um exagero Foi um exagero A demora do Fluminense Na volta para o segundo tempo Tudo pronto Vai começar o segundo tempo Valendo uma vaga Na decisão da Taça Rio Você aí no conforto Da sua casa Você que está com os amigos Reunido Em algum ponto de encontro É só curtir o segundo tempo A autoriza Pericles Bassols 45 minutos Para conhecermos Um outro finalista Da Taça Rio Aqui o Vasco Está lá Venceu o Olaria ontem Por 1 a 0 E o Flamengo Sonhando com o título Antecipado No próximo domingo Para isso tem que Passar pelo Fluminense Mas por sua vez O Tricolor Tentando impedir Que o Flamengo Seja campeão De forma direta E ele o Fluminense Siga na luta Pelo 31º título De sua história Luiz Sim Carol E o Fluminense Que voltou sem alterações A gente estava querendo saber O que houve Que eles demoraram tanto Para voltar A resposta aqui no banco de reserva Foi o seguinte A conversa foi um pouquinho Mais longa Só isso Tem que respeitar também Né Carol Afinal de contas Se existe um tempo Para isso Ele tem que respeitar O tempo de intervalo De 15 minutos No total Entre saída Descanso Instruções Tudo mais Rafael Moura O Lucesa passa Do lado esquerdo Ele toca mais atrás Para o Marquinho Olha o Mariano Livre na direita No vazio para ele Chegou o Mariano Domina Na velocidade Trouxe Entregou para o Conca Fez o drible Tocou de novo Para o Mariano O cruzamento David aparece E faz o corte Rodrigo Alvim Saiu jogando mal Bola volta no Conca Conca adiantou Para o Marquinho Clareou para o pé Bom Explodiu no David Era no Wellington Na verdade Explosando Na sequência A falta Sobre o Marquinho E o Pericles marcou Nesse lance Do Galhardo É um lance claro O jogador do Flamengo Vai no corpo Do Marquinho Intencionalmente Não visa a bola E o Pericles Em cima marcou O Fluminense tem o Fred Bom Quarta-feira O Fred Muita gente Já avou o frango do gole A bola fez Cada mudança De trajetória No foguete Do Fred Meus amigos 22 metros E 10 E até mais próxima Essa falta Em relação ao gol Da quarta-feira Contra o Argentino Juniors Você vê que a barreira Está na posição correta Até um pouquinho Mais à frente E o Fred E o Fred Está lá preparado Marquinho e Conca Os dois que batem Com a esquerda É momento bom Para o Fluminense No comecinho do segundo tempo Vai o Fred Para a bola Partiu Fred Espalma Felipe Mariano Felipe Impressionante A primeira E a segunda É num sem pulo Veja O Fred pegou O Felipe Tem que se levantar Correndo Mariano Pega de primeira E o Felipe Volta Para espalmar De novo Mariano Acertou A bola Difícílima De bate Pronto Já quase caído Mas dessa vez O Felipe Conseguiu Exatamente Colocar essa bola Para o lado Coisa que no primeiro Tempo Ele não tinha conseguido Naquele chute Do Fred Aí o Galhardo Thiago Neves Williams Correndo Botinelli Justamente fora Da área Botinelli Diego Maurício Devolveu Para o Botinelli Entregou Para o Galhardo Tentou O cruzamento Agora tocou No Diguinho Vai voltar Na direita De novo Com o Galhardo Clareou Para o pé direito Berna Se antecipa Para fazer a defesa Daqui a pouco Tem Fausto Silva de volta Com as surpresas As atrações E emoções Do amigão Do Faustão Na sequência As reportagens Do Fantástico Renata Cerebelli E Zeca Camargo Na medida certa Tadeu Schmidt Com os gols De um domingo De decisões Pelo Brasil Esses uns que eu digo É o título Que está sendo decidido Hoje Quer dizer Curitiba Por exemplo Se empatar o Atletiba Na Arena da Baixada O Curitiba Será campeão antecipado Mas já é o clima De decisão Com semifinais Quartas de final Que é o caso De São Paulo De São Paulo De São Paulo E por aí vai Que é parente do Luxemburgo Vai o casado Vai o casado com uma das filhas Do Luxemburgo Essa jogante da esquerda O Rodrigo Alvim É o genro do Luxemburgo Bola levantada Para o Bottinelli Raspou de cabeça Valência Edinho Espanou o taco A bola subiu Vai o boom Rodrigo Alvim Lateral Que favorece o time Do Fluminense O campo encharcado É mas não foi escorregão não Ele não alcançou Ele não dominou mal E depois não alcançou A bola o Rodrigo Alvim Agora alcançou Bola passa Pelo Diego Maurício Sobra no David Perdeu para o Valência Edinho Mariano com o Diguinho Devolve para o Mariano Se manda Pela direita Com velocidade o Mariano Encostou para o Conca Devolveu para o Mariano Rodrigo Alvim foi E o bote foi perfeito Sai jogando para o Flamengo Do lado esquerdo Aí ele toca no Bottinelli Diguinho apertou Ele se enroscar Um puxou o outro O outro puxou um E o Perdex marcou Bola para o Flamengo E agora a falta do Marquinho Sobre o Williams Já o Neves Agora explodiu No Valência Fred bobeou Caiu o Williams O Williams Levou a mão no rosto Dando a entender Que o Fred Teria usado um braço Ali Diego Maurício E o Marquinho Tocou A bola vai sair De lateral O David Braz Vai pagar Na geral Com o Fred Agora O Pericles O Fred Vamos ver de novo a jogada A gente tem algumas repetições O Wright está aqui Já com condições De fazer o julgamento Em condições tranquilo O Fred Ele põe o braço No ombro do adversário Mas esse braço Não é um braço Que vai esticado Para atingir O rosto dele Tanto que a posição Onde ele está acusando O golpe foi na frente E o braço dele Entrou pela lateral E por trás Falta mas não para isso Diego Maurício Diego Maurício Vai ganhando Vai aos trancos De barranco Protege Pisa na bola Está na grande área Júlio César Desvia para escanteio Já cobrado o Motinelli Fez o levantamento Olha lá Passa a Valência Chega rasgando Tira dali Mas o Bandeirinha Está dizendo que a bola Fez a curva Por fora E portanto É tiro de meta Que favorece o Fluminense Luiz Legal ver que o Fred E o Williams Depois se abraçaram ali Parece que tudo em paz Verdade Jorge Fiquei também de olho aqui O Fred foi até o Williams Sem o aspecto de cobrança Vocês entenderam? O teatro nunca é legal Porque Não contribui Com o conjunto Do espetáculo Joga a torcida Contra o juiz Cria uma animosidade Não é real O futebol brasileiro Que às vezes Tem essa coisa Da malandragem Mas acho que ela Ela tem um dos seus limites Não é que o brasileiro Tem que perder A malemolência De jogar a bola Não é isso Queria tirar vantagem Na marra Em tudo Só na malandragem É chato Aí o Fred Edinho Fred Desvia de cabeça Para o Rafael Moura E o Fred Devolveu Para o Re-Man Chegou o Wellington Faz o corte Que é lateral Que favorece o time Do Fluminense Passamos de sete minutos De bola rolando Vai lá o giro do César Para fazer a cobrança O Wellington bota no vazio Gira o corpo Dá um chutão Lá para o ataque E o César desviou de cabeça Ela bateu nas costas Do Diego Maurício Sobrou com o Mariano Diguinho Mais atrás no GUM Bonca Alvinho encostou na marcação Colca protegeu bem Tocou no Diguinho Que aciona muito forte O giro do César Que se esforça Aí acabou O giro do César Acabou atingindo Depois o Galhão O cartão amarelo Nem se discute Antes do jogo Com a mão Tocou na perna do aniversário Para derrubar Vamos acompanhar Ele sai lá fora O jogador também Vai chegar primeiro Ele aí Atropela literalmente Bem aplicado o cartão Diego Maurício Diego Maurício Levantou Edinho Tentou o desvio E a arbitragem Está marcando Só o tiro de meta Que favorece o Fluminense Aí o Luxemburgo Já ostentando uma capa Gritando A gente está vendo Que Me pareceu que não tocou No Edinho A bola vem fazendo Uma curva Talvez Desse até impressão Assim a distância Mas é que naquela passagem Ali pelo fato De ela continuar Fazendo curva Ela bola Ele teria tocado Galhão Galhão Ficou na esquerda Para o Rodrigo Fez o cruzamento Para o David Se antecipou Chegou Edinho Aí o David Desabou E sai jogando O time do Fluminense Levantamento do Conca Rafael Moura David Bola volta no Conca De novo Dá um chutão Lá para o ataque E olha A iluminação Do Engenho As duas Os dois setores Atrás dos gols Esses setores Não voltaram A funcionar A iluminação Que você está vendo Em casa É mais ou menos Um pouco mais da metade Talvez não chega A dois terços Ou talvez Dois terços Da iluminação Como ela é muito boa Então a gente tem A iluminação razoável Aqui no Engenho Para o jogo Seguir normalmente Fred conversando Com o Galhardo Galhardo Que andou no lugar Do Léo Moura Que saiu machucado No começo do jogo Veja Toda essa parte No alto Da cobertura É de refletores Eles estão totalmente Apagados dos dois lados Quer dizer Não há privilégio Para ninguém Valência Para o Mariano Se esforçou O Conca Vem o Diguinho Renato apertou O Diguinho Virou na direita Aí o Conca Tentou para o Mariano Que bola do Conca Mariano brigou Quase ganhou Sobrou para o Fred Que chance Ele costuma perder Assim não A bola do Conca É uma pintura O Mariano Levou um pouco De sorte E o Edton Foi cortar Não cortou A bola Sobrou no Fred Ah o Felipe Tocou nela É escanteio Ela bateu Na perna Do Felipe Já temos Uma primeira Boça d'água Ali na Na frente Do gol Do Felipe Marquinho Na cobrança Do escanteio Bote do David Sobra com o Conca Aí vem o Argentino Que boa bola Para o Marquinho Cruzamento Renato Recupera Para o Flamengo Sai jogando mal De lá Mariano Globo A gente se vê Novo Jeta A melhor parte Do caminho Olha o Fluminense Chegou a décima segunda A gente está contando Essa finalização Porque é um chute Para o gol Olha o Fred Ganhou Rafael Moura pedido É para ele Dominou o Rafael Moura O Rafael Moura Devolveu o furo Ah o Fred Tentou de caiota Então é a décima terceira Mas essa foi mais consistente Que aquela do Mariano O Rafael Moura Clareou Não deu para chutar E o Fred Pegou mal O Flamengo teve Seis finalizações No jogo O Fluminense tem O mesmo percentual De poste de bola Aqui o Flamengo E vai vencendo Por um a zero O gol do Rafael Moura Diego Maurício Aí o Diego Maurício Clareou Tentou para o Thiago Neves Muito forte Apenas o tiro de meta Que favorece o Fluminense E chega a hora Da gente vencer Definitivamente o jogo Contra a Dengue Jogada simples Podem ajudar na prevenção Não deixa acumular água Em recipientes Mantenha garrafas vazias Com a boca para baixo Dengue Se você agir Podemos evitar Esse aí fez o gol Rafael Moura Partilheiro do campeonato É o Fred Com 10 Aí o Fred Tentando um toque de letra De calcanhar Rodrigo Alvim Desvia Lateral Que favorece O Fluminense Lá pela direita Expectativa Que talvez o Fluminense Esperasse um pouco mais O Flamengo Por conta da vantagem De 1 a 0 Mas não é essa a configuração Que a gente está tendo No jogo O Fluminense joga No erro do Flamengo O Flamengo é um time Muito previsível O homem que deveria Hoje na verdade Estar fazendo A função de criação Que é o Thiago Neves Não está fazendo Uma boa partida Ou pelo menos Não está fazendo Uma partida Como ele vinha fazendo Num bom nível Então fica um time Previsível O Flamengo Quando chega na intermediária Que o time do Fluminense Está montado Realmente não tem Nenhuma jogada Nenhuma ideia Para sair dessa situação Aí você viu o Bottinelli Que bolão Para o Thiago Neves O Diguinho Chegou na hora certa Para atrapalhar A finalização do Thiago Era de pé direito E tudo mais Mas olha como Ele se apresenta O Diguinho E dificulta a vida Do Thiago Neves Boa bola do Bottinelli Lembrando que a direita Não é a boa Do Thiago Neves Cobrança do Ricardo Bela Vai diretamente Para a lateral Mais uma vez Você viu o Luxemburgo Passando orientações Ali para o Bottinelli Que dá um toque Lá atrás Para o Wellington Gum rasga Tira de lá Bola sobra com o Williams Ajeitou para o Rodrigo Alvim A chuva não dá trégua No Engenhão Aí o Diego Maurício Vai para cima Da marcação do Gum Diego botou na frente Vai para o fundo Cruzamento Diguinho Thiago Neves vai brigar Pela bola Diguinho Thiago Neves A bola sobra com o Mariano Despacha lá para o ataque O Williams Recupera Toca na esquerda Dominou o Rodrigo Alvim Ajeitou para o Diego Maurício Thiago Neves está caído Diego Maurício domina Recua para o Rodrigo Alvim 15 minutos no segundo tempo Levantamento para o David Subiu o Gum E a parura de cabeça Aí está jogando com o Conca Viu que estava em situação Dificil Mas chutou a bola Contra o corpo do Renato O lateral favorece O time do Fluminense Hoje no Domingão do Faustão Alegria Grandes surpresas Muitas emoções Você não pode perder Seis da tarde No Domingão do Faustão O Fluminense vai mexer Luiz Aí você viu o Júlio César Na direita com o Mariano O Júlio está marcando a falta Olha eu estou recebendo uma informação Que te confesso que me passou despercebido Se foi Que os holofotes atrás dos gols do Engião Não são acesos nunca Como a iluminação caiu Eles foram utilizados como stand-by Como iluminação reserva O próprio presidente do Botafogo Que está no estádio Maurício Assunção Está confirmando essa informação Para mim ela funcionava na íntegra Então está explicado Não tem problema nenhum com a iluminação atrás do gol Ela só foi desligada porque a iluminação Do conjunto normal Com duas baterias de holofotes de cada lado Na parte central Essa iluminação voltou a funcionar normalmente 16 para 17 minutos Claramente não há necessidade de parada técnica Acho até que daqui para frente talvez a própria federação possa tirar a parada técnica Se tivesse o calor que estava ontem Justificaria Hoje com a temperatura baixa Chovendo eu acho que poderia passar direto sem a parada técnica Mas como tem um detalhe Como faz parte do regulamento É o Pérez que vai observar Ele vai ter que observar Ele está marcando a falta que favorece o Flamengo Globo a gente se vê por aqui Itaú Cardi Só ele racha o teatro com você Tiago Neves Correndo ali no Rafael Moura Para pedir para ele sair logo Porque vai entrar o Tartar É isso Carol? Entrando o Tartar Luiz para 17 Saindo o Rafael Moura Muito aplaudido pela torcida Gritando o He-Man Portanto o Tartar Com a número 17 No lugar do He-Man Do Rafael Moura O time fica com o centroavante fixo Que é o Fred E o Tartar O Júnior pode dizer um pouco mais Qual deve ser a intenção do Anderson Galeardo Recebe na direita Cortou bonito O Galeardo Fez o levantamento Bateu no Edinho Voltou no Galeardo Brigou pela bola Caiu sobre ela Usou a mão Deu tapa na bola Juiz do Macanada Jogo que segue o Fluminense Zafada ali O detalhe é que o assistente Número 1 O Jackson Valenço Ele tinha a obrigação de sinalizar Foi a sua frente O jogador com a mão Modificou a posição da bola Realmente é fraquinho esse rapaz Falta favorecendo o Fluminense ali pela meia esquerda 18 minutos e 40 Eu acho que a ideia do Anderson É dar uma reforçada no meio Ele tem jogadores como o Marquinho Como os dois laterais estão se apresentando Então ele vai povoar um pouco mais esse meio Até porque o Flamengo deu uma melhorada em relação ao primeiro tempo Com a entrada do Bottinelli Ficou um pouquinho mais compacto Você vê que o Fluminense já não tem tanta liberdade como teve no primeiro tempo O próprio Conca E o próprio Fred Para poder trabalhar essa bola com tranquilidade Como fizeram nos primeiros 45 Conca levantando ali para o Tartar Está voltando do impedimento E está marcado o impedimento Pelo assistente Wagner de Almeida Santos E a gente está revendo como o Tartar está bem lá à frente Hoje depois do Fantástico A diversão está batendo o ponto Renato Williams Aí o Galhardo Adiantando para o Bottinelli O alto Marquinho Desliza Carrinho na bola Sai jogando Mas o Bandeirinha está chamando a atenção De que houve falta E o Juiz então que tinha deixado o jogo seguir Marca a falta Foi falta, Raí? Foi falta Agora que demorou o assistente do Jackson A sinalizar Ele vai e toca Desliza Toca com a bola Com a perna direita da bola E em seguida atropela O jogador Olha lá o Bottinelli Para fazer a cobrança da falta Vai pintar mais ainda Chuveirinho Está um chuvão Vai ter chuveirinho também O David vai lá para a área O Elton também E vem cobrança Bottinelli levantou Desvio de cabeça Na primeira trave O Berna ficou olhando Olhando, olhando A bola foi diretamente Pela linha de fundo Apenas o tiro de meta Olha como já estamos nos 20 minutos O Pelixor para o jogo agora Não vai parar Acho que ele vai parar Está parando agora Aos 20 minutos e 48 segundos Pode parar o nosso corpo também Está bom 20 e 50 Aí mesmo Parou Tempo técnico Alguns jogadores estão Estão fazendo ali Gestos para o assistente Por causa daquele lance Provavelmente Que o Raio disse Que o Bandeirinha Estava com tudo ali A vida dele A frente dele Vamos dar uma olhada aqui Em alguns números E algumas estatísticas Ou rastreamento Vamos lá Nosso rastreamento Em ação mais uma vez Distância percorrida Pelo Conca 5 quilômetros Pelo Thiago Neves 5 quilômetros e 800 metros Foram duas arrancadas Acima de 20 quilômetros Por hora do Conca E 5 do Thiago Neves Finalizações Foram 3 do jogador do Flamengo Você vê o espaço do campo Que eles estão ocupando O Conca concentrando muito Ali no círculo central O Thiago também Mas chegando mais no ataque O Thiago Luiz Eu já até falei Não está repetindo As boas atuações Que ele via tendo Ele deu uma bola Para o Diego Maurício no primeiro tempo Realmente Que poderia Inclusive o jogo Estar empatado Mas o Conca A gente vê que ele está Mais participativo do jogo Do que o próprio Thiago O Conca está voltando Um pouco mais Para ajudar o meio campo Já o Thiago não O Thiago está quase fazendo Quase não Praticamente como o segundo atacante Boa sequência de defesas Do Felipe Nestlan Primeiro na falta do Fred E depois no chute do Mariano São alguns dos momentos Do Fla-Flu Deste domingo chuvoso No fim do feriadão De Tiradentes e Páscoa Você está voltando Está se preparando para voltar For pegar a estrada Tenha muita calma Ah e no Rio Nós tivemos ainda Um terceiro feriado Que foi Sábado dia 23 Que foi dia de São Jorge Foram três dias De feriado mesmo Grande feriadão do ano Diga Detalhe Luiz Se alguém gostou Das substituições A gente pode dizer assim Os jogadores reservas Do Flamengo Como o Luxemburgo Já fez todas as possíveis Todos então ficaram aqui No banco de reservas Ninguém está se molhando Todo mundo sequinho Ah não precisa aquecer Não pode entrar Está muito certo Todo mundo protegido Da chuva A exemplo do nosso Jorge Guilherme Da Carol Que estão com aquelas capas Super capas Mas estão com o pé na lama Não tem jeito Olha daqui a pouco A gente vai mostrar Imagens do primeiro Campeão estadual E esse título É muito saboroso Para o Coritiba Olha aí o Diguinho Tocando no Fred Devolvendo no Tartar Coritiba Que vence o Atlético Na Arena E iguala o recorde Do Palmeiras De 96 Dirigido pelo Luxemburgo De vitórias seguidas Na mesma temporada 21 Não é brincadeira não 21 vitórias seguidas Do Goxia E campeão Na casa do Atlético Daqui a pouco a gente Passa por essas imagens David Bottinelli Passa na ponta direita Diego Maurício Lá no centro Gagliardo Recebeu na ponta direita Toca no Bottinelli Traz para a perna esquerda Tem a frente poluída Faz o recuo no Williams Thiago Neves passou pedindo Bola para ele GOOOOOOOL O do Flamengo Thiago Neves Número 7 Empata o Flamengo Uma bola maravilhosa Do Williams E antecipação Do Thiago Neves Em cima do Valencia Com muita velocidade Na hora da finalização Enorme categoria Para balançar A rede do Fluminense Aos 23 minutos Do segundo tempo E empataram o Flamengo Thiago Neves Sétimo gol Dele no campeonato Carioca Saiu para a galera Júnior Os jogadores diferenciados Aparecem exatamente Nesse momento Você vinha falando Desde o primeiro tempo Que o Williams Fazia uma boa partida Na parte técnica Ele fez um lançamento Deixando o Thiago Quer dizer Numa posição Que ele não teve Daí muita dificuldade Ele somente Foi no desvio Do Ricardo Guerra O jogo vai incendiar Luiz Sim Foi curioso Ver o Luxemburgo Correndo Não era para comemorar Era para chamar o Thiago Neves Que já tem o cartão amarelo Querendo evitar O segundo amarelo Porque aqui existe uma pista De atletismo O Bruno faz o domínio aí De altíssimo nível Feita para os jogos Pan-americanos Que será utilizada Nos jogos mundiais militares Que vem aí Então o Botafogo Usa uma proteção É um carpete Fez uma grama De uma grama artificial Ali Foi escorrega demais Aí sai jogando o time do Flamengo Bola com o Renato Williams Se desdobrou ali Pela contusão do Maldonado O Flamengo não tem um substituto Igual ao Maldonado Vai jogar só lá no fim do ano Problema no joelho Aí sai jogando o GUM Próxima quinta-feira O Fluminense começa a sua participação Nas oitavas da Libertadores Recebe o Libertado Paraguai Aqui no Engenhão Aí você vê o Diego Maurício Entregando para o Galeardo Edinho Faz bem o corte Trabalha com o Conca Conca adianta para o Marquinho Marquinho tem o Fred O Williams vai chegando Chegou com tudo o Williams Ele marcou a falta do Williams Já tem cartão amarelo Era falta de cartão, Ed? Não, não Falta de pelo menos uma bronca Não foi pegar Cartão Mariano Aí o Tartar Bota mais atrás No Diguinho Diguinho para o Conca Edinho Júlio César O Galeardo fazendo as jogadas combinadas aqui Deu um reforço Por esse lado direito Ele não marcou a falta Ele marcou o lateral Obrigado José Roberto Rodrigo Alvim Que bola do Renato para o Rodrigo Alvim Tem que se matar para pegar essa bola Valeu o esforço Ganhou o lateral Aí pede a participação da torcida Esse momento é do Fluminense que foi mais Gritou mais o jogo inteiro Dá um tempo Dá um tempo do Flamengo É que solta o grito agora Fica bacana Fica divertida Divertida esse comportamento da torcida Aqui no Engenhal Fred O Hélio cortou Tocando no Williams Williams vira o jogo na esquerda Trabalha com o Rodrigo Alvim Thiago Neves Para o Diego Maurício Diego Maurício Para cima do Edinho Fez o drible David pedindo Ele tentou bater direto E o Ricardo Bébara ficou com ela E o Vanderlei no Xemburgo Olha agora para o Diego Maurício Fala um monte para ele Ele tinha duas opções E não fez nenhuma das duas Inclusive o Bottinelli Que entrava sozinho pelo outro lado Aí o Conca Adiantando para o Marquinho Entregou para o Fred Tentou a devolução Agora não passou David saiu jogando Brigou o Tartar Brigou o Conchuto Fica brigado Aí o Valência e o Colombiano Trabalha com o Mariano Na direita Aí vem o Mariano Tenta o drible Na hora do cruzamento Perdeu o equilíbrio Errou o cruzamento Tartar pressionou um pouco Thiago Neves deixou com o Renato Que dá no Bottinelli Que toca de primeira no David Que tentou o passo para o Diego Maurício Mas errou E o GUM Recomeça com o Ricardo Berna 27 minutos de bola rolando Estamos no segundo tempo No Engenhão Em caso de empate A decisão vai para os pênaltis A inversão do Mariano Lá para o Edinho Para ver bem atrás O Edinho tem que Correr um tantão Para recomeçar Daqui a pouco tem o Fausto Silva Na sequência tem o Fantástico Zeca Camargo E Renata Ceribelli Na medida certa Está dando uma inveja Para ele entrar naquela forma O Brasil inteiro Está criando essa curiosidade A gente pode viver mesmo Muito mais saudável Fantástico o que tem Tadeu Semite Com os gols Do domingo O GUM tirou A bola espiga E fica com o Tartar Aí Valencia Adiantando para o Tartar Tartar domina David vem na marcação Aí vem o Canhotinho Tartar Para o Fred A bola foi boa Devolveu no Conca Tem o Marquinho pedindo Na esquerda o Júlio César Ele tocando o Júlio César Botou na frente E ganhou do Galeardo Fred pediu na marca do pênalti Ele rolou para o Fred E o Frederico furou E o Flamengo Vem para o contra-ataque Com o Bottinelli Bottinelli olhou Olhou ficou na expectativa De passar para o Thiago Neves Conseguiu um passe redondinho Thiago dominou Bateu saiu fraco Parou na poça d'água E aí o Berna defendeu E o Thiago se desculpou Com o Diego Maurício Que abriu como opção Na direita Como disse o Júnior Mesmo debaixo de chuva Pega fogo o Flamengo Porque as duas equipes Não estão satisfeitas Somente com a questão do empate Estão saindo para o jogo Então os espaços Aparecem os contra-ataques também Olha o Marquinho Fred devolveu Que balão Para o Marquinho Entre dois E o Wellington saiu jogando Esse é um lance clássico De dividida normal De bola O atacante cai Porque cai mesmo Exatamente Nem reclamou Levantou E seguiu em direção A bola Diego Maurício Bottinelli De novo no Diego Maurício Ajeita para o David Mais atrás Renato Vira o jogo Lá para o lado esquerdo Chegou para fazer o domínio Rodrigo Alvinho Aí o Renato Passou a jogar de segundo volante Com a sede do Fernando Quando equilíbrio ali Galhardo fez o cruzamento Chegou o Diguinha Bola volta Espirra Sobra com o Júlio César Aí sai jogando com o Marquinho Adivinha quem roubou a bola O Williams de novo Adiantando na direita Para o Bottinelli O argentino levantou a cabeça Thiago Neves O autor do gol Tocou no Galhardo Bottinelli Mais atrás do Renato Levou para o pé esquerdo Esputiu no corpo do GUM E sobrou com o Tartar Que sai da velocidade Ele tem habilidade também Chegou rasgando Rodrigo Alvinho E vai ser punido Com o amarelo José Roberto Corretamente No momento que o Tartar Toca a bola Vai sofrer um carrinho Por trás Olha lá Ele se projeta E gira o corpo Para atingir a bola Ele atinge a bola Simultaneamente Atingindo o Tartar Nesse momento Cartão muito bem aplicado Entrada dura Principalmente pelo campo pesado Globo A gente Daqui a pouco A gente vai Para a nossa intervenção Vamos seguir aqui Porque a falta foi cobrada Você está vendo A jogada do Tartar Na direita Quem recebe é o Diguinho Diguinho toca no Tartar Devolve no Diguinho Tentou o passe na direita Chegou o Rodrigo Alvinho Bora sobra com o David Esquenta de vez O Fla-Flu Debaixo de chuva No Engenhão Chega o Edinho Toca de cabeça Globo A gente se vê por aqui Skol Um por todos Todos por uma David para o Diego Maurício Levou Ganhou Tocou na direita Para o Bottinelli Júlio César chega Tocando essa bola Para a lateral Ele ficou até pedindo Para o Bandeira Ele acabou Teria desviado No Bottinelli Galhardo Cobrou o lateral Já recebeu na volta Tocou no Williams Williams vai levando Vai levando Tocou no Diego Maurício Clareou Levou para o pé esquerdo Caiu E o juiz E o juiz marcou É falta Sobre o Diego Maurício Jornadores do Fluminense Estão reclamando a distância O Pérex parou A gente revê A entrada do Diguinho Porque é uma falta Na posição Do Thiago Neves Diz aí, Raid Falta O Diguinho vai no corpo Do adversário Empurra Não tem o que discutir Falta bem marcada A torcida do Flamengo Solta o grito De vamos virar Mengô 19 faltas cometidas Pelo Fluminense 20 pelo Flamengo No jogo É porque ela está sentindo Que o momento do jogo É melhor do Flamengo Luiz Então o que acontece Ela fica dando aquela força Natural, né Eu digo sempre essa história O termômetro São os jogadores Que fazem dentro do campo Para trazer a torcida Jovem Luiz, o aproveitamento Ontem no Recreativo Depois o treino De pênaltis e faltas O aproveitamento Do Thiago Neves As cobranças de faltas Foi impressionante 21 metros e 40 O Renato Abreu É um cobrador De faltas Reconhecido Ele bate muito forte Às vezes a falta Para ele é até mais legal Um pouco mais distante Hoje tem um componente Da chuva Que é um pouco mais pesado A bola não encharca Mas fica um pouquinho Mais pesada Pelas costuras e tudo Sem dúvida E você tem o Bottinelli Também Já viu que bate muito bem E aquela posição ali É boa para o pé direito Porque ela faz exatamente A curva fugindo do goleiro A barreira está um pouquinho Fora da posição O momento é tenso 31 minutos Perdão 33 minutos Thiago Neves Vai para a cobrança É Fla-Flu decisivo Está empatado o jogo Em um a um O vencedor pega o Vasco Domingo que vem A falta é ótima Para o Flamengo Preocupação do Ricardo Berna Thiago Neves Tocou na barreira Voltou para o Thiago De pé direito Ricardo Berna Para defender O Berna tem pressa Pede para o time sair Próxima quarta O Flamengo enfrenta o Horizonte Lá em Horizonte No estádio Domingão No Ceará Horizonte ali Na grande fortaleza 40 quilômetros Da capital cearense E o Fluminense Quinta-feira O libertado Paraguai Pela Libertadores Oitava de final Aqui no Engenhão Rodrigo Alvim Passou pelo David Valência Aí de Guinho Ela escapou do Conca Ele O Thiago Neves Nossa Saiu até faísca Os dois Entraram Firmes Digamos assim Olha aí Normal Ninguém levantou o pé Acima do normal Só firmes Só firmes É uma maneira de ir na bola O choque é natural Em função da velocidade Dos dois Em direção à bola E a falta foi marcada Preparou algum Para fazer a cobrança Vai subindo o Fred Dominou Conca Marquinho Júlio César Passa do lado esquerdo Marquinho Marquinho levou Pela diagonal Tocou no Conca Conca recebe Trabalha com o Mariano Mariano tem o Fred Pedindo na marca de pênalti Levantou Subiu Para tirar essa bola O Wellington Resvalando de cabeça E ela sobra na direita Com o Galhardo Aí tentou para o Diego Maurício Globo A gente se vê por aqui Vivo Seu primeiro smartphone Merece a maior cobertura Renato Aí o David Bottinelli Lembrando que o Ronaldo Nem veio com a delegação Para o Engenhão Machucado Não está jogando Williams Ricardo Berna Acompanha Só tiro de mão Vamos ver o Curitiba Campeão Paranaense Jogo na Arena da Baixada Campeão dos dois turnos Chute do goleiro Direto Em profundidade Leonardo Vai sair com festa No momento Em que o Romão Apitou O fim de papo O Curitiba 3 a 0 Dentro da Arena Ou seja Para coroar realmente A conquista de um título Indiscutível O treinador é o Marcelo Oliveira Jogava no meio do campo Do Galo Mineiro Naquele timaço No fim dos anos 70 Começo dos anos 80 Companheiro na Seleção Olímpica Não foi a Olimpíada Mas antes Jogou com a gente Aí o Conca Tocando no Fred Calcagar para o Tartar Linda bola para o Marquinho A bola foi açucarada Do Tartar De pé direito Para o Marquinho O goleiro saiu Depois eles tem Um encontrão ali A bola subiu um pouquinho Na hora que ele foi bater Com o pé Olha vai subir Quer ver Aí pegou no ossinho Do tornozelo Luiz Viga 20 mil Pouco mais de 20 mil pagantes Público total presente aqui 23.915 torcedores Para esse fulafrante É Nesse fim de semana O Vasco acabou saindo na frente Com 27 mil de total ontem Pouco mais de 23 mil pagantes Aqui no Engenhão Viz que essa é uma característica Do futebol atual Por conta de Violência entre torcidas E quando é um jogo De torcida única A gente tem a facilidade De o estádio encher Talvez até de uma forma Mais tranquila Do que quando estamos Num clássico Que pena né Na hora do futebol Mudar essa Esse conceito Até porque é um esforço enorme De todos que vivem no futebol Para que dentro do estádio Pelo menos Haja tranquilidade Vamos a participar dos internautas Vamos lá Oh José Roberto Wright O árbitro precisa de parabrisas Para ver os lances Ou ele teve um apagão Pergunta a Silvana De lá De Lacerdópolis Santa Catarina Olha o ganado O Rádio responde já Edinho vai sair jogando É a Silvana Entrou no espírito da coisa José Roberto Exatamente Entrou no espírito da coisa E realmente o árbitro Não precisa de parabrisa Mas tem que ter um pouco de cabeça Para decidir certo Os momentos complicados Não aqueles previstos Em regra Aqueles momentos em que Tem que ter um bom senso Para Vendão Para atuar depois Tartar para o Marquinho Marquinho botou na frente A bola acabou tocando no Ellington E vai marcar a falta do Marquinho Aqui fez um gesto brusco E aí esse gesto brusco Prevê a lei Que o jogador deve ser punido É isso, né? Exatamente Gesto bruto de reclamação, né? Exatamente Ele gira Ele fez a falta Ele segurou Reclamou e ganhou um cartão de graça Mais uma vez Aqui, ó Ele vai girando Ele vai no corpo Pega com o braço esquerdo Dobla o jogador Joga ao chão E o árbitro pegou Mas o árbitro tem que ter equilíbrio Eu uma vez Membro isso No jogo No campeonato brasileiro Nas últimas rodadas Eu esperei Uma hora A luz voltar no Pacaembu Porque se eu não tivesse isso Em bolaria a tabela Ia ser um problema muito sério Isso Ele tem que ter bom senso Para essas coisas Sem para-brisa E sem dizer que não existe Um prazo determinado Em regulamento É o bom senso do juiz Que indica Como o Wright Acabou de explicar E a gente teve um apagão Aqui no começo Parou Recomeçou com a iluminação Digamos, stand-by Aqui do Engenhão É um engenho chique Tem até iluminação stand-by E depois Os goleiros ficaram Incomodados Com a iluminação de trás do gol Que é utilizada Obviamente Né, Luiz Roberto? Provas de atletismo Para ter um clareamento Lá no fundo Nas pistas Enfim O estádio Olímpico João Avelange Obviamente por isso Que existe essa iluminação Salto Salto em altura Salto em distância Você precisa de iluminação Mais completa Na área das pistas A iluminação central É para o campo De jogo de futebol E também para as provas De campo no atletismo Aí você vê o Diego Maurício Roubada de bola Sai jogando o Diguinho Diguinho vira o jogo Na esquerda Tocando para o Araújo Araújo dominando Arrancando Tocando no Conca Conca devolve No Diguinho Está no chão Botinelli Apertou Diguinho agora Ficou sentindo ali Olhou para o Botinelli E aí que tocou no Araújo Que entrou no jogo Conca Arrumou para o Tartar Devolveu no Conca Foi desarmado E atingiu ali Me pareceu sem querer O Wellington O Juiz está marcando Do lateral Vai parar o jogo O Araújo entrou Carol O Araújo entrou No lugar do Marquinho Saiu com a 7 É o Marquinho Tem cartão Mas será que Se justificaria Tirar o Marquinho Só porque ele está pendurado Junho Eu acho que ele quis Dar um pouco mais de força No ataque Porque quando ele fez A substituição Deu a impressão Que ele estava querendo Defender a vantagem Que ele tinha Com a entrada do Tartar Quer dizer Agora ele recoloca Dois atacantes O Fred e o Araújo 30 Quase 40 Vamos para a parte final Do jogo Aí você vê O Conca dominando Tocando para o Júlio César 40 minutos Passamos dos 40 Aí você vê O trabalho do Júlio César Tocando no Diguinho Diguinho no Conca Conca no Júlio César Se empatar Vamos para os pênaltis Bola para o Fred Chegou o David E cortou Tocando no Thiago Neves No primeiro turno O Fluminense Não se deu bem Nos pênaltis Na semifinal Da Taça Guanabara Contra o Boa Vista E o Flamengo Se deu bem Na semifinal Com o Botafogo Terminou 1x1 também E o Felipe agarrou Dois pênaltis Saiu com o Herói E o Flamengo Se classificou Para a decisão Aí você vê Na direita o Tartar Aí para cima Da marcação Perdeu Renato Renato foi bem De segundo volante Júlio Tranquilo Dá para ele jogar Fácil Júlio César Júlio César Araújo na ponta esquerda Fred no centro Aí tocou nas costas Araújo vai Domina Tentou drible Sobre o Galhardo É lateral Que favorece o time Do Fluminense 41 minutos e meio Vamos para a parte final Do Fla-Flu Terminando assim Vamos para os pênaltis Para mexer ainda mais Com o coração da torcida Júlio César Valência Atrás um Edinho Edinho na esquerda Para o Júlio César Ele adianta para o Conca Na ponta esquerda Aí o Conca Vem pela diagonal Conca E entregou para o Araújo Que bolão Felipe saiu E levou a melhor Duas vezes Na primeira fez a defesa E depois evitou o escandeio O Araújo marcando Tiro de meta Embora não saiu claramente É lateral Não Ele vai apontar lateral Lateral Então voltou Ele apontou Em direção A pequena área Da defesa do Flamengo Júlio César Conca Júlio César Lateral Que favorece o time do Fluminense Júlio César Dá uma de regente E pede o apoio da torcida Júlio César na ponta esquerda Foi para o fundo Cruzamento Felipe tirou dali Aí vem o Valência Ele domina Toca atrás Mais no GUM Não adianta para o Mariano Marcado pelo David Protege o Mariano Tenta virar o jogo Para o Diguinho Diguinho no peito Tem Júlio César na ponta esquerda Vai levando o Diguinho Tocou no Júlio Júlio protege Como se fosse um ponta Balançou o corpo Tentou fazer o levantamento E o Renato vai sair jogando Para o Flamengo Tocou no Bottinelli Vai o Mariano Bottinelli recua lá Para o Rodrigo Alvim Globo a gente se vê por aqui Casas Bahia Novidade e dedicação Fazem nossa história Está jogando o Williams Ali o Cuiabá conquista O Campeonato Matogrossense Depois de empatar Com o Barra do Garças Mais um campeão estadual O jogo foi 1x1 Tiago Neves Domina Aí o Tiago Vai para a linha de fundo Chegou o GUM E a bola foi pela linha de fundo E tiro de meta Da Globo A gente se vê por aqui Coca-Cola Zero Viva o impossível Você também Vai ter mexida no Fluminense Carol Mais uma substituição Luiz Centrão do Souza Com a 16 No lugar do Júlio César Com a 6 Será que o Ederson Já está pensando Em batedores É Pelo menos Dá impressão Né Luiz Porque Ele tirou Um lateral esquerdo Para colocar No final do jogo Naturalmente Deve ter uma condição Melhor De Batida Três minutos Portanto 44 e 40 Vamos a 48 Aí você vê o Bottinelli Souza Sai jogando com o Araújo Mais uma vez com o Souza O Ed começando ali com o Tartar O Edinho passando orientações Para o Gun E o Souza Vai para a cobrança Do lateral Conca Está quase na linha de fundo Conca Apertou o Wellington Lateral Que favorece o Fluminense De novo o Souza Na cobrança O Araújo Tentou a devolução Para o Souza O Elton lascou A bola voltou Para o Araújo Que desviou O Juiz está entendendo Que o desvio Por último Foi do Williams Aí você vê O Ederson Moreira Orientando o time Bola para o Araújo Tentou na esquerda Para o Souza Chega o Elton Rasga Bola fica no Edinho Diguinho O Juiz marcou falta Não, está marcando O impedimento Lá atrás Olha Ele viu Dez minutos depois Do Bandeirinha Com a bandeira levantada Nos Pericles O Pai girou o corpo Deu as costas Para o Bandeira Não vai ver na hora Vai ver só depois E o Felipe vai lá Para fazer a cobrança Do impedimento Normalmente se diz Que o time Que termina Melhor o jogo Vai com condição Emocional melhor Para disputa De pênaltis Acho que nesse aspecto A gente está tendo Neste momento Um equilíbrio Aqui no No jogo Nós tivemos o Fluminense Melhor no primeiro tempo O Flamengo conseguiu Equilibrar E fez um bom Segundo tempo Inclusive chegando A empate Nesse sentido Parece estar Mais bem Com a cabeça Do que o Fluminense Nesse momento Eu acho até Que o desgaste Da última quarta-feira Do Fluminense Com essa chuva Pode ter pesado Na questão física Nesse segundo tempo É sem dúvida E viagem Aeroporto E outro país Tem que chegar Muito tempo antes No aeroporto Controle de passaporte Fica meia hora Na fila em pé Tudo desconta O Flamengo jogou no Rio Bem lembrado pelo Júnior O Fred continua passando Informações e instruções Para os companheiros O Conca vai para a cobrança De falta 47 e meio Pode ser o último lance Do Fla-Flu Com bola rolando Parte o Conca Fez o levantamento O Felipe tirou Pérecles passou Olhou para o relógio E apita o fim de papo No tempo regulamentar Empate em 1 a 1 Flamengo mantém A invencibilidade O Fluminense segue Com a expectativa De impedir Que o rival Vai em frente Seja campeão antecipado E ele Fluminense Quem sabe Possa disputar O título estadual Da temporada Já já os pênaltis O Zé Roberto Wright Qual o bom senso De descanso? Bom senso De descanso São 5 minutos O árbitro vai definir Qual o lado Que será cobrado Do lado Da nossa posição Aqui que nós estamos No meio Do lado direito Ou do lado esquerdo Se for do lado esquerdo É onde se encontra A parte da torcida Do Fluminense Se for do lado direito Do parte do Flamengo Então ele tem que definir E com a escolha Por parte dos capitães Quem vencer Ele escolhe Se vai cobrar primeiro o pênalti Ou se vai defender Primeiro o pênalti Aguardamos isso agora Vamos dar uma olhada E aí o Riemann O Thiago O Thiago Neves Tiago cuidado Que você já tem amarelo E o Felipe lá Do outro lado Comemorando muito O Felipe que foi herói Na semifinal do primeiro turno Ao defender dois pênaltis Na decisão contra o Botafogo Jogadores naquela aguinha Agora Júnior Existe alguma técnica Para não perder totalmente O aquecimento Ou não precisa Cinco minutos Não são suficientes Para mexer Com o corpo aquecido Não Depois que você já Praticamente jogou Os 90 minutos Não tem a necessidade Eu acho que esse momento Agora Acho não Certamente Nesse momento É mais de orientação De calma Quer dizer Como normalmente Os treinadores sabem Que pode acontecer Essa situação Já fazem os treinamentos Durante a semana E no sábado mesmo Que é para você Dar Como a gente diz Aquela calibrada no pré Para a hora da decisão Por pênaltis Luiz Vamos cobrar do lado direito Do seu lado direito Tem sido normalmente Do lado direito Né Jorge Normalmente É um sorteio Que o juiz faz A deliberação é escolher Ele determina Que lado será cobrado Evidentemente A gente tem que pensar Se a área Estava mais desgastada A posição é melhor Se a marca do pênalti Estava aparecendo Nesse dia de hoje Que o dia de chuva Ele define E depois Os capitães sorteiam O que vencer Escolhe Se cobra Primeiro pênalti Ou se defende O primeiro pênalti Aqui também O nosso super tira-tema Em entreação Vamos botar o nosso super tira-tema Enquanto o Fred Está aí Relax Gol do Flamengo No segundo tempo Aliás a gente já mostrou O super tira-tema Outro gol do Rafael Moura No primeiro tempo Agora a gente mostra Do segundo gol Olha Jogada vem Olha o Thiago Neves Da no alto onde está Está pedindo Está pedindo Bota essa bola Veja que ele está Nas costas Do Valencia Aí a jogada vem Na direita O Galeardo faz o recuo Olha ele continua Ainda além Agora que ele bota Na frente o corpo E a metida de bola Do Williams Coisa de meia O mérito na verdade Todo foi do passe Né Luiz O Thiago só teve o trabalho De fazer o desvio Do Ricardo Berla Jogadores do Flamengo Sai da lista Viu Luiz Num momento de corrente De união E o Jorge Guilherme Informa a sequência De batedores do Flamengo Começa com o Renato Depois o David Atacante Galhardo Bottinelli E termina com o Thiago Neves Renato David Galhardo Bottinelli Thiago Neves Certamente O Jorge já disse Que ontem houve muito treino De pênalti No Flamengo Certamente No Fluminense Talvez seja um pouquinho De frente O Fluminense teve menos tempo Para treinar Né Carol Teve uma viagem desgastante Da volta da Argentina Mas deve ter treinado também Obviamente Luiz Já saiu a ordem Do Fluminense Vamos lá Primeiro Fred Depois Souza Edinho Conca E Araújo É São todos Jogadores Experientes O que que é pior Júnior O que que é mais difícil Começar ou fechar É uma questão de gosto Luiz Eu tenho a minha teoria O seguinte Se você bate E primeiro você faz O gol Você já obriga O adversário A ter que fazer O gol De qualquer jeito Entendeu Eu acho que tem uma pressão maior Quando você vai bater O adversário já fez o gol É só uma questão De teoria Minha Entendeu Todas as vezes Que eu fui capitão Que teve Aconteceram situações Como essa Eu preferi bater Primeiro Muito bem Não era a minha pergunta Mas foi perfeita A sua resposta Porque essa é mais pertinente Do que a minha Como jogador É melhor abrir a série Ou terminar a série Ou ficar no bolo Ah não Eu batia primeiro Sabe por que Tem uma outra teoria Também que é a seguinte Você na sequência Das batidas O goleiro Ele já começa A se situar Ele já começa A estar dentro Do seu terreno Entendeu Então eu acho Que o primeiro pênalti Ele ainda não está quente Vamos dizer assim Aí você vê A concentração do Felipe Botou a toalha Na cabeça ali Está no seu momento De fé Ele está com Acho que é um terço Que ele está na mão ali Balançou Olha lá Na mão direita Agora ficou encoberto Pela toalha ali O Felipe Uma imagem parecida Com aquela semifinal Contra o Botafogo Isso Ele está com um terço Na mão direita ali O Felipe Vamos dar uma olhada Nos batedores Aí a corrente Do Fluminense agora Jogadores se reuniram Que semana Para o torcedor Do Fluminense Não bastasse A classificação Monumental Na Libertadores Renato David Galhardo Botinelli Tiago Neves Os batedores Do Flamengo Os batedores Do Fluminense São eles Fred Souza Edinho Conca E Araújo Agora o Périx Vai fazer lá O sorteio Para que haja então A definição De quem bate primeiro Olha Claramente O Fred Fez ponderações Sobre O local Da cobrança Porque atrás Do gol Que o Jorge Diz que vai ocorrer E eles estão Prontos para isso mesmo É um local Que tem a torcida Do Flamengo A distância Não sei se a torcida Tem interferência Porque é um estádio Olímpico Tem uma distância Considerável Não tenho dúvida A distância é longa Agora torna a proximidade Tanto do lado do Flamengo Do outro lado do Flamengo Mais próximo do jogador Se for escolhido Onde se encontram No caso especificamente Aqui a torcida do Flamengo Que se encontra atrás Mas O campo A marca O cal Enfim Tudo tem que estar bem Para poder O árbitro escolher o lado O cal já foi o tempo Viu Ratti Agora é tinta látex Tinta látex É Para ficar resistente A água José Roberto Ratti Aí lá o nosso Fred Para fazer a cobrança Você viu que o Felipe Colocou O terço ali Dentro do gol Aí você vê o Felipe Que foi herói da classificação No primeiro turno Jogadores E comissão técnica Do Fluminense Estão todos aí Abraçados Do Flamengo Da mesma forma O capitão Fred Vai abrir a cobrança Talvez ele tenha feito A cobrança de pênalti Mais expressiva Para o Fluminense Nos últimos anos Que foi aquele pênalti De quarta-feira E ele bateu no alto No canto direito Contra o Argentino Júnior Será que está passando Pela cabeça do Felipe Fred vai repetir Ou vai buscar Uma alternativa Veja aí o Felipe Sobre a linha Fred está na linha Da meia lua Da grande área A disputa por pênaltis Para definirmos O segundo finalista Da Taça Rio Começa agora Fred para a cobrança Do primeiro pênalti Partiu o capitão Fred GOOOOOOOL Do Fluminense Totalmente diferente De quarta-feira No outro canto E no chão E o Felipe Caiu no canto Que ele bateu Mas agora foi para o cantinho E foi para balançar a rede Está muito bem Luiz É experiente né Luiz Batedor mesmo É um cara que vai para a bola Sem aquela pressão Que normalmente Os novatos sentam Primeira cobrança do Flamengo É do Renato Você vê a reação Do Luxemburgo E do Fierro Pelo fato do Felipe Ter chegado próximo né Renato Que normalmente Chuta forte Mas as vezes ele faz diferente Ele bate colocado E vai do interno do pé Na batida de pênalti Já foi o batedor oficial do Flamengo Em diversas situações Ricardo Berna no meio do gol Partiu Renato Renato abriu Ricardo Berna Ricardo Berna Defendeu Renato dá um abraço Para o Felipe Olha Ninguém no Flamengo Sequer ameaçou Desboçar qualquer reclamação Pelo fato do Berna Ter adiantado Dizia Roberto Renato É mas ele Ele dá um passo à frente Depois cai em direção à bola Na verdade que a batida do Renato Ela foi Foi facilitada né Para a defesa do Berna Você vê que ela não foi nem angulada A bola O capitão Fred Comemorando muito E o Sonza Vai agora para o segundo pênalti Para o Fluminense O Berna fala alguma coisa Com ele ali O Pérex passou Agora pede Para o Ricardo Berna Se afastar E sair da área Como manda a regra Souza para a cobrança Felipe no meio do gol A 1 a 0 Para o Fluminense Souza Partiu Bateu Para fora Entrou para bater pênalti Grandes 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 jogadores né Perder em pênalti Quer dizer Isso eu acho que é muito do momento Mas ele não pegou bem na bola não Agora vai ser a vez do David Ricardo Berna pegou o David David vai para a cobrança Pode empatar a série Ricardo Berna se movimentando no meio do gol Autorizado o gol Autorizado o David Partiu para a bola o David Gol do Flamengo O Berna ameaçou e para um lado escorregou E voltou para o canto certo Por pouco Olha lá Ele movimenta Opa patinou E chegou um pouquinho atrasado Tudo igual agora Tem razão Luiz Se ele não tivesse patinado Eu acho que dava para ele chegar na bola né Terdeu um pouquinho o pé esquerdo Que é o da impulsão né É o pé que fica mais próximo do canto que salta É o pé que tem a maior impulsão Agora vai ser a vez do Edinho Terceiro pênalti para o Fluminense Está tudo igual Um a um Edinho para a cobrança Felipe no meio do gol O zagueiro Edinho Já está autorizado pelo Bassols Partiu Edinho Pé direito E é gol Do Fluminense E foi no ângulo hein Olha onde foi a bola do Edinho É não Foi no canto assim Mas no alto O Edinho bateu bem Luiz Porque ele esperou primeiro O Felipe cair para depois dar a batida da bola E agora o Galhardo Menino Galhardo Entrou no lugar do capitão Léo Moura Ainda no primeiro tempo Que responsabilidade São mais jovens de todos os batedores escalados Galhardo autorizado Ricardo Berna se movimenta no meio do gol Está dois a um para o Fluminense Partiu Galhardo Bateu e é gol Do Flamengo O Berna acertou o canto de novo Tudo igual Dois a dois Souza chutou para fora pelo Fluminense Renato chutou O Berna pegou E aí você vê a comemoração do Negueba Do professor Melo Da comissão técnica de jogadores do Flamengo Enquanto a torcedora do Fluminense está preocupada ali Momento em que o Felipe com o seu terço Levava ali para colocá-lo atrás Da sua linha E o Conca vai para a cobrança Está tudo igual dois a dois Vale uma vaga na decisão da Taça Rio Autorizado o Conca Partiu para a bola a Conca E é gol Do Fluminense Com enorme categoria Dali o Conca 3 a 2 E obviamente vai aumentando a pressão E são todos jogadores que reconhecidamente batem bem na bola O Conca que acabou de bater Resta ainda o Araújo E que era batedor de pênalti do Goiás E o Botinelli e o Thiago Neves pelo Flamengo Bateu muito bem o Conca também O argentino Botinelli vai para a cobrança Ricardo Bena defendeu o primeiro Cobrado pelo Renato É uma história de volta por cima do goleiro do Fluminense Foi muito questionado ano passado Até assumir a condição do titular Começou como reserva esse ano Ganhou a posição do Cavalieri Partiu o Botinelli Bateu o gol Do Flamengo Tudo igual 3 a 3 Bola para um canto O goleiro para o outro Percebeu os batedores Batedores né Luiz Acalma como eles vão para bater Não tem aquela pressão em hora nenhuma E eles vão sempre olhando para o goleiro O torcido do Flamengo tenta impor um grito de Felipe Agora Mais alto que o grito de Araújo Da torcida do Fluminense Araújo Camisa 18 É o último pênalti da série de 5 Já está autorizado o Araújo Está tudo igual 3 a 3 Autorizado Partiu Araújo Felipe Sensacional Vai ali agradecer a sua fé Escolheu o canto E fez uma defesa Que parecia de jogo Cobrança do Araújo Mão esquerda do Felipe Para deixar O Flamengo Em vantagem Pelo fato de faltar Uma cobrança Para o rubro negro O Xembu não quis nem ver Thiago Neves Talvez Ao lado do Willis Jogadores de expressão do jogo Pelo lado do Flamengo Se o Thiago Neves Fizer termina E o Flamengo Vai para a decisão Da Taça Rio Se não houver gol Nessa cobrança Seguimos Com a série alternada O Berna pediu para o Thiago Olha para mim Olha para mim Thiago para a cobrança É o último pênalti Partiu Thiago Neves Bateu Ricardo Berna Ricardo Berna O Ricardo fez uma excelente defesa Bola molhada Embaixo Foi muito bem Daqui a pouco Tem um domingão Do Faustão Vamos para a série alternada Agora é um para cada lado O zagueiro O GUM Vai cobrar para o Fluminense Já está autorizado O GUM Partiu para a bola GUM Bateu E é gol Do Tricolor Que categoria do GUM Felipe escolheu o canto esquerdo E agora foi De mansinho Para o canto direito dele 4 para o Fluminense 3 para o Flamengo Vai David Brás Agora para a cobrança E é do Fluminense Com o grito de Berna David Brás Tem que fazer Para o Flamengo Seguir a disputa Se perdeu O Fluminense É finalista Ricardo Berna Saltitante Sobre a linha David Brás Está aí concentrado Já está autorizado David Brás Partiu para a bola David Bateu E é gol Do Flamengo Luiz Os zagueiros Estão batendo Com muito mais categoria Do que Os especialistas Olha lá o David Brás Agora E do gol Anterior a esse Você viu que categoria? Foi andando para a bola Olhando para o goleiro Só deu aquela tiradinha Lembrando que Todos os jogadores Que terminaram a partida São obrigados Na série alternada Você não pode repetir Cobradores Será a vez do Tartar Agora 4 a 4 Você só repete Luiz Se cobrarem 11 pênaltis Aí você Inicia Uma nova ordem Tartar vai para a cobrança É o sétimo pênalti Para o Fluminense Felipe Saltitante Parou agora o Felipe Tartar vai para a bola Autorizado Partiu Tartar Bateu Felipe Felipe Defende mais um Bateu Tartar Saltou o Felipe Não foi nem tão difícil Assim essa Para deixar o Flamengo Com a cobrança do jogo Aquela bola Meia altura Não muito No campo Onde o goleiro Adora essa batida Comemoração De todos Pelo lado do Flamengo O Diego Maurício Vai agora para Para a batida Se fizer O Flamengo É finalista Diego Maurício O menino Mais uma revelação Na gávea Ricardo Berna Também em grande tarde Autorizado Partiu Diego Maurício Bateu Gol Do Flamengo Que é finalista Na Taça Rio Cinco para o Flamengo Quatro para o Fluminense Nos pênaltis Depois do 1 a 1 No tempo normal Faz a festa A torcida rubro-negra Próximo domingo Flamengo e Vasco Se o Flamengo Conquistar a Taça Rio Será campeão carioca Porque ganhou o primeiro turno E o Vasco Busca Um título de turno O que não ocorre Desde 2004 Na cobrança De Diego Maurício Na comemoração De todos No Flamengo Luxemburgo Não quis olhar De novo E eles estão aí Comemorando A classificação Para a decisão Da Taça Rio Ex-craques De Flamengo E de Fluminense Que abrilhantaram Ainda mais Nossa transmissão E Jaume E Marcão Paixão de torcedor Vamos ver o desfecho Não converteram Você não tem Olha a festa aí Rubro-negra De um jogador Que não fez De outro que fez E do técnico Flamengo vai para uma final Sabendo que precisa Jogar muito mais Do que jogou hoje Sabendo que precisa Tentar recuperar Ronaldinho Gaúcho E Léo Moura E vai enfrentar um Vasco Que teve um segundo turno Muito eficiente É o sonho do título Tricolor Agora termina Nessa decisão Por pênaltis O Flamengo Ainda sonha Com a conquista do título Do campeonato carioca Da Taça Rio E do Carioca De forma antecipada Tá aí Agradecendo A torcedora que veio Fantasiada de Coelhinho de Páscoa Recebendo ali O ovo de Páscoa do Flamengo Nesse domingo de Páscoa Vibrando muito Com a conquista do Flamengo Na decisão Por pênaltis Por 5 a 4 A festa dos jogadores do Flamengo Os jogadores do Flamengo Vão deixando o gramado Obviamente desolados Aí o Renato abriu Abraçando o Vanderlei Luxemburgo O Renato que abriu a contagem E perdeu o seu pênalti Também o Souza Perdeu pro Flamengo Araújo Como o Paulo César falou Os jogadores mais experientes Acabaram desperdiçando As cobranças de pênaltis E o torcedor do Flamengo Está em festa Nesse domingo de Páscoa Decisão da Taça Rio Entre Vasco e Flamengo Paulo César Pois é, uma decisão empolgante Que vai parar A cidade do Rio de Janeiro O estado do Rio de Janeiro Dos tradicionalíssimos rivais Há tempos não decidem Um título de campeonato estadual Essa torcida do Flamengo Sai daqui com a alma lavada Eduardo Estré Luxemburgo Um jogo importante Agora falta só Mais 90 minutos Pra nós chegarmos lá PC aqui com o David também Saindo depois dessa classificação Num jogo bastante conturbado Com paralisações Chuva E essa classificação Nos pênaltis É, foi suada, né? Mas graças a Deus Numa disputa de pênaltis Como foi no primeiro turno Nós passamos Esperamos que agora Quanto vá Que a gente possa Jogar bem E possa conseguir o título Obrigada Rob Muito bem Está aí o David Que cobrou na primeira Série alternada E fez Na primeira Na sessão de cinco Cobranças Fez o primeiro do Flamengo Empatando a série Em um a um Foi a segunda cobrança Do Flamengo O gol do David Que entrou no segundo tempo Da partida Pois não O único jogador do Fluminense Que não saiu ainda É o gol Vamos ouvir o gol Voltou a jogar bem E agora temos que nos preparar Muito bem Pra quinta-feira Fazer um grande jogo Ter uma vantagem Boa pra poder Decidir fora de casa Porque assim Vamos em busca Da nossa classificação Agora um evidentemente É o Flamengo É um time fortíssimo Mas o Fluminense Começou o jogo Muito bem Por que não deu Pra resolver o jogo No tempo normal Cara Eu creio que infelizmente No segundo tempo O campo pesado A equipe Baixou um pouquinho Infelizmente Pelas sequências de jogos Viagem Eu creio que foi isso Mas A equipe está de parabéns Pela força e vontade Por tudo que foi Foi conseguido A classificação Pra semifinal E agora na Libertadores Temos que ter a consciência Que Quinta-feira É o grande jogo Onde temos que Estar muito bem Ter uma vantagem Pra decidir fora Porque vamos em busca Da nossa classificação E tenho certeza Que nossos treinadores Vão estar nos apoiando E vão ficar felizes Com essa classificação Pra próxima fase Fernando Muito obrigada Eu estou aqui com o Thiago Neves Que momentos Vocês viveram Tão diferentes Você é autor Do gol Que deu o direito De buscar Nos pênaltis Essa classificação E acabou errando Você que tem um aproveitamento Sempre bom De cobranças De pênaltis Pois é Na hora do gol Eu fui feliz E na hora do pênalti não Também como eu falei Eu peguei mal na bola O pênalti também Foi bem no canto Foi uma grande defesa dele Mas Acho que tinha mais Tinha um Felipe No gol Que nos salvou hoje Diego Maurício Fez o gol da classificação Acho que o Flamengo Pelo que fez Durante o segundo tempo Mereceu Legal Thiago Muito obrigada Vamos ouvir aqui também O Diego Maurício Que teve aí A responsabilidade De substituir Ronaldinho Gaúcho E acabou fazendo aí O gol que deu a classificação Pro Flamengo Ah, feliz demais Cara Por ter feito um gol Por ter ajudado Minha equipe Saiu interior A gente sabe Que dispensa comentários O Ronaldinho Gaúcho É um gol especial Desse Recepcional Só que Tentei terminar Foi uma surpresa Nele Fazer o melhor Pra minha Minha equipe Estou feliz Porque lutamos bastante Tem uma dificuldade Lutamos bastante E saímos E saímos Vitoriosos Estou feliz Por isso agora Focar na Copa do Brasil Que tem um jogo super importante Muito obrigada O Diego Maurício Flamengo classificado Vai enfrentar O Vasco Na final da Taça Rio Rob Muito bem O trabalho de reportagem Da Eduarda Streb Do Fernando Saraiva Vitória do Flamengo Na disputa de pênaltis 5 a 4 Depois de 7 cobranças Pra cada lado Quando o Flamengo Parecia Estar no seu momento Mais frágil Sem Léo Moura Sem Ronaldinho Gaúcho Conseguiu um empate No tempo regulamentar Com o gol do Thiago Neves E na decisão Por pênaltis Venceu o Fluminense Está classificado Para decidir o título Da Taça Rio Contra o Vasco da Gama Uma vitória Do título estadual Está o Flamengo O atual campeão Na Taça Guanabara Nós vamos Terminando por aqui Você que curtiu Essa decisão Essa semifinal Com o cara de decisão Da Taça Rio Um pro Fluminense Um pro Flamengo O Flamengo nos pênaltis Classificados Com o trabalho de reportagem Do Fernando Saraiva Da Eduarda Streb E os comentários De Paulo César Vasconcelos Sócio PFC Aqui você pode mais E aí Tchau 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 Obrigado.